Alô Chegamos Chegamos, chegamos Fazer o ritual aqui Colocar no discord, fixar o sorteio de play 5 Escrevam aí no sorteio de play 5 bolado Cansei de ver o nivelzinho morrendo Oh, hoje Eu fui dormir meio tarde e acordei tarde hoje também, né? Por isso que a gente vai começar mais tarde aqui, né? Começou mais tarde Aí eu acordei, era tipo 11h30 Aí eu peguei o celular assim, né? E tal E acordando, mexendo no celular, abri a live do nivelzinho Vi que ele tava em live No que eu abri a live tava assim, a PSN aberta e ele comprando ticket Ai, velho, quinto ticket do nivelzinho, mano Quanto que dá isso? É 13h50 cada ticket? 13h50 vezes 5 67h50 Foi o que ele gastou Com ticket KG, valeu por ter seguido na Twitch, mano 67h50, irmão Puta que pariu São 7? Não, são 5 Só assim, esse foi o quinto E aí, Gabriel E aí, Farish Tudo bem, mano? Noni Jonathan Júnior Daniel Tudo bem, velho? 7 Não foi 7, mano Foi 5 Ele tinha comprado 4 até agora E comprou mais 1 Como é que é 7? Foi 1 no começo Aí depois ele comprou mais 1 E tunou a arma Aí ele comprou mais 2 Pra Rocket na cabana Agora é o quinto Não, foi 1 no começo 2 pra Rocket na cabana 1 na Bella Sister Isso Foi qual? Agora é o quinto Foi o quinto Ele comprou 5, pô E aí, São? E aí, Lô? E aí, Caio? Live do nivelzinho tá muito boa Como sempre, né? Como sempre Boa demais, velho Boa demais Você tá muito feliz É claro Eu acordo com o nivelzinho Comprando um ticket Como é que eu não vou estar feliz, cara? Pior que o ticket não vai ajudar ele mais pra frente Só se ele comprar mais mais pra frente Tô falando, cara O rei 4 remake do nivelzinho Vai ser o rei 4 remake mais caro da história Vai ser o rei 4 remake mais caro que tem, velho Ah é, eu tô com outro Live Split aqui Cadê? Esse daqui é o do Neves Que ele deu uma ajeitada aqui Olha quanta split que tem nessa porra Só que o tempo tá errado, né? O tempo não é o meu Mas acho que a gente pode correr com esse tempo aqui Fica sem neurose É só ver se tem uns 5 minutos de vantagem no final do game E aí, show Acho que vou começar a usar esse aqui Depois eu troco os nomes Mas esse aqui é o do Neves Esse aqui é o do Neves Vou trocar o último aqui O Billy trocou o último split Vou trocar também Vou colocar aqui Curte adrenalina E adoro Pronto 100 pessoas assistindo 100 raid Pois é Pessoal tudo não vendo o nivelzinho Com saudade do Classic No momento não A gente sabe mais pra frente Dei uma saudadezinha Beleza Vamos meter bala Vamos meter bala direto hoje Não vou nem treinar porra nenhuma E aí, capitão? Francaio? Será que ele foi muito longe? E sem flash não funcionou Nossa, acho que deve ser arriscado pra caralho, mano Aquele cara com uma plaga-aranha nas costas, mano Tá maluco Então lá dá um medão Tá louco O nivelzinho tá brabo hoje Que a galera tá zoando o ticket Eu fiquei feliz que ele não se incomodou Foi lá e comprou mais um Eu tava com medo de... Quando ele veio aquela conversa pra mim Tá ligado? Não sabia que você era contra Senão não comprava e tal Eu achei que ele não ia jogar mais do jeito que ele queria Fiquei até com medo dele recomeçar, cara Porque o nivelzinho é foda Eu fiquei com muito medo dele recomeçar Mas não, ele não recomeçou e continuou ali Que brabo, firme Firme nos tickets, comprou até mais um Maravilha Maravilha, comprou até outro E aí Marcelo? Usar o teu skin pra variar um pouco, né? Tinha que ter um... Uma combinação, né? Leon e Ashley Mas eu não sei qual que eu colocaria Vamos assim mesmo Desse jeitão mesmo Ele tá brincando, falando pra galera mandar ticket Viu o que eu te mandei? Qual que você me mandou? O novo que você postou? O novo que você postou, Vi O novo que você postou, Vi Sim, eu vi, eu vi, eu vi O novozinho dirigido pelo Michael Bay Tá do bom, tá do bom, tá do bom Tamo quase pegando o Sub-2, tamo quase pegando o Sub-2, mano A gente tá com o melhor tempo do Brasil, inclusive Olha que bonito Olha que lindeza Que isso, cara? Não precisa silenciar assim, não Não precisa ser Não precisa ser Não precisa ser Mais decerto Já tem um Não precisa ser Não precisa ser Foi, irmão. Só pode ser brinca aqui. Hã? Hã? Deve ser perder uma run hoje com dois no Saddler. Puta que pariu. Ele errou o glitchzinho? Tem que dar um save antes do Saddler, mano. Você erra o glitch e você volta. É mais safe. Puedes correr. O glitch da bazuca, eu fiquei um tempão treinando aquela porra. Se você segue o espaço direitinho, tipo, entra no fogo, aí sai, aperta o botão do meio do mouse e volta, aperta o botão do meio do mouse de novo. Aí é tranquilo. Tem que fazer com o scroll, tá? Eu não sei como que você tá tentando. Pô, errou três vezes. Imagino que você tenha conseguido depois. Spice fez um 5-1. Caralho, Spice é foda, moleque. Maluco tá on fire. Ui, danado. Perto, hein? É, já tu também faz. É, o jogo não pode pensar trolar tanto, né, pra isso as coisas acontecerem. Esse jogo... Cara, esse jogo te é pune demais, cara. Pune demais, demais, demais. Tipo, na hora da catapulta lá, tu dá um tiro de 12 uma hora que não devia. Vai deixar o Leon um pouco mais lento, né, enquanto ele atira. Fudeu. Na verdade, já vai perder todo o timing da catapulta. Nossa, mano. O jogo te pune muito. Que ótimo jeito de começar o dia. Que ótimo jeito. Será que a gente vai dar sorte e cair dentro do mapa de novo? Não. F. Deixa eu ver se dá de salvar mirando ou alguma coisa assim. Não, não dá. Que tristeza. Tomar muito cuidado ali, cara. Tem que tomar cuidadíssimo. E aí, Lua? Dá pra cair no limbo no glitch do Novis? Nossa! Esse eu nem aprendi a fazer ainda, mano. Quando eu for fazer, certeza que eu vou cair também. Certeza, mano. Um passo errado é limbo ali, né. Aquele glitch ali é foda, mano. Tem que saber o caminho direitinho. Devia ter treinado antes de começar lá e ver o negócio ali. Distortion tentou o glitch lá e se ferrou. Puta, cara. Que cagada. Voltar... Já aconteceu comigo. De voltar ali. Agora, cair no limbo é foda, hein, mano. Isso não é nada bom. O que foi isso? Nem foda. Nem fodendo. Beleza. Como eu fiquei meio pra rodar, tem que dar uma olhada na Steam, mano. Se eu não me engano, é tipo uma 1060. Meu processador não lembra. Tem da LSS, as coisinhas, né. Então acaba que fica mais fácil. Pra rodar o game. Aí está. Aí está. Aí. Está. E aí. E aí. E aí. BS é por causa disso? Eu lembro do Bruno BS Vocês lembram a história do Bruno BS? Era um cara que estava streamando minha live Enquanto eu estava fazendo Maravilhoso Ah porra, como eu não tomei aquele agarrão? Ui Quanto moderador, 21 Humilde Eu estou acostumando a agachar Do golpe dos inimigos O bagulho está ficando maneiro React ouviu? Não era react Deixa eu explicar Para contar para vocês a história do Bruno BS O cara chegou para mim assim Falou Shona Estão streamando uma live gravada tua Aí eu falei Caralho, o papo show streamando assim Seco Aí ele falou É, posso te mandar o link? Aí ele me mandou o link E estava lá R4, speedrun E o game pro Não sei o que O PB O título estava certinho Aí eu comecei a olhar É, eu pausei a run para ver Aí eu comecei a olhar assim Olha o E Mas eu reconheço esse inventário aqui E a live toda travada, toda lagada Mas ué Esse inventário aqui Eu estou reconhecendo esse inventário Eu lembro da... Foi a run que eu fiz ontem Não sei o que E aí eu percebi... Aí eu... Eu na live do cara Pausou o jogo Eu falei, ué Pausou e ficou Aí que eu percebi O cara, ele estava streamando a live Que eu estava streamando naquela hora Ele estava tipo Re-streamando minha live No canal dele Como se fosse ele, mané Caralho Olha o Slade Eita porra Valeu pelos vintão, mano Porra, começamos forte hoje Caralho Brabo Aí sim Obrigado, cara Brigadão Eu falei, caralho Eu nunca vi isso, mano O cara começou a streamar Minha própria live Aí eu estava achando Que era um bot Eu falei, mano Isso aqui é um bot Não é possível Aí eu comecei a mandar o link no chat Eu falei, vamos dar uma raid Vamos dar uma raid nele Manda aí, salve Vim pelo Shonda Não sei o que E aí O cara começou a banir Ou seja Não era um bot O cara estava lá mesmo Falei, ah Não, aí eu falei assim Quando eu terminar essa live Eu quero no mínimo Sem conto no Paypal De suborno Para eu não te dar strike No mínimo Sem conto no Paypal De suborno Para eu não te dar strike Aí Continuei a live Depois disso, né Acabei a live Terminei Não recebi o suborno Mandei o strike lá E o canal dele caiu Ele já devia ter dois strikes Também, né Olha o que ele estava fazendo Umas miradinhas ali Só para ter certeza do caminho Fazer um pouco mais lerdo, né Mas para garantir Onde eu caí? Não Estava certo Estava na boca do saco Não é possível Rana Banana Doou dois reais e vinte centavos Pelo Superchat O cara vacilou KKK Vacilou feião, Ana Era mais para a esquerda Acho que era mais para a direita Porque aqui eu caí no Nimbax Vamos ver Parecia que dava para salvar Agora não dá mais Ah, cara Que isso Estava certinho, mano Até profisso faz isso não Ah, mas esse bug é novo Esse bug é novo Esse daí eu tenho Esse daí eu tenho um aval Para errar Eu não posso errar É tipo o bug da Rocket O bug da Rocket Se eu errar Aí é feio Ah, Hero Legend Valeu por seguir na Twitch, mano Que void aí É que a list já está Todo fora do mapa, né Aí qualquer passinho Em falso Você cai no limbão Errar o da Rocket Na hora do Verdugo Nossa Fode muito Fode muito, pai Ferrei no Verdugo Mas cheguei na TNT E fiz certo E na TNT é mais difícil Tá pegando jeito já E aí, Noob E aí, José Tudo certo, mano Só aí tinha que ir no começo do jogo Ah, se fosse mais pra frente Eu nem fazia isso Daí só uns 15 segundos só Se fosse mais pra frente Eu nem fazia, fi Acaba o foda-se Bom, lembrando que no final do jogo Com esse Live Split aqui, né Que eu peguei do Billy Eu tenho que estar com Uns 5 minutos de vantagem Para CPB Porque está 2 e 8, né Esse tempo 2 e 8 Pô, mas compensou, hein 15 segundos Aquilo ali pula um bagulho muito besta Tipo, tu quebrando umas tábuas Com um ganado do lado, Larry Time save ali É bobão Eu vou cair E aí, Gabriel Boa madruga pra tu também, querido É nóis, chefia Donde estás? Donde estás? Parando o tempo com o do amigo Esse Live Split é porque Ele tem mais splits, né Já tá com Todos os splits certinhos É mais fácil do que fazer manual Aí não é meu tempo, né No caso é o Live Split do Nevis Com o tempo do Billy Aí vai, isso O que é isso? O que é isso? Nem compensava apertar o Perry Era ou desviava ou resetava mesmo Matou ninguém, a bomba Triste games Se hidrata, hein Opa, bem lembrado Deixa eu até beber uma aguinha aqui É, tem que rezar pra aglomerarem ali E nesse caso a bomba nem deu Não matou ninguém O que é Cogers É o jeito que o Nevis escreve isso tonto É a Cog É a engrenagem Será que ele foi muito longe? O cara bobão, mano Tá friozinho aí, ó Tá friozinho aí, né? Gabis Valeu por seguir na Twitch Isso não é nada bom Não, Master Não pode O que foi isso? 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 2x9, deixa duas guias abertas aí, uma comigo e uma com o Niveuzola. Deixar logo duas. Tô de mal com o Larry, mano. Como é que eu vou fazer? É o Larry que tá zicando o skip dele ali. Tá falando, não, é pra você. Vem me dar um alô, seu danado. Venha cá, venha. Venha me dar um oi. Calma, Larry. Algum dia eu vou te ver de novo. Eu vou jogar casual esse jogo ainda, eu juro. Vou ser um Niveuzinho e um Mangá. Monate. ... ... ... ... ... ... O que é isso? Não Queria chutar, velho O jogo dá duas oportunidades de chutar ganado o jogo inteiro Ao invés de apertar F pra chutar, aperta F pra quebrar a caixa Só pode Caralho, podre Se chutasse ali, matasse uns três, imagina Só o crítico do chute Já foi Pô, se esse cara subiu rápido, é, significa que tem muita gente Aí, pelo menos isso Poru, poru Tá bom Ótimo Tem que ganhar a armadura e a Chicago brabo, papai Parabéns Aí sim Isso aí vai facilitar o S+, no Pro De um jeito que você não tem noção Quer dizer, eu recomendo você também pegar a hand cannon só pra ter Pega lá nos mercenários Valeu, Jonathan Que merda Jonathan dou dois reais Chute mortal É bem legal o chute poder dar crítico, né Acho maneirão Hand cannon eu peguei, zerando no intenso Não, a hand cannon você não pega zerando no intenso não Você pegou no mercenários A hand cannon é zerar no Pro sem New Game Plus Se você não fez isso, você pegou no mercenários É facinho pegar pelo mercenários, cara Você faz S em cada mapa com qualquer boneco Pode ser, tipo, vila com o Leon Castelo com o Louise Ilha com o Krauser Pronto, pegou Valeu, Jonathan Jonathan mandou dois reais Tá ligado aqueles velhos que não sabem mexer no celular Ele, mas eu quero mandar um alerta de donate Vou fazer que nem os outros aqui, ó Vovô mandou dois reais Vai ficar igualzinho o pessoal, ó Aí, bora lá, Larry Não me trola Tá certo isso? Não tá, velho Eu vou treinar essa porra Ah, não Calma aí, velho Eu achava que tava certo, velho Eu vou treinar essa merda Ah, vá tomar no cu Tá preso o criminoso Fiquei preso na gaiola, cara Ah, não Cara, errei três vezes Não, 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 não Deixa eu treinar essa porra aqui Eu fico preso resetando na vila Chego ali e caio no limbo, porra Cara, bom de glitch Esse é novo, mano Esse daí Esse daí pode errar Ah, vou treinar essa porra aqui um pouquinho Você tá caindo Você quer voltar e tentar subir É que às vezes você tá dentro E depois você clipa de volta, né Mas clipou porra nenhuma Clipou pra dentro da terra, meu Rapaceiro, pega a cadeia Desde preso Que merda, cara Que merda, irmão O que foi isso? Nem Entendo Show split Adoro Fui preso por gameplay criminosa, velho De verdade agora, mano Entrei na gaiola ali Ah, que tristeza Eu entrei aqui no facilitado Porque aqui tem checkpoint Se a gente falhar A gente dá um load ali Fica tentando Só pra aprender Dá sim, Afonso Vou ensinar Vou aproveitar que a gente vai fazer Devagar aqui Vou ensinar a vocês Fazer essa porra Ah, mas você nem sabe Se tá caindo É É o professor que vocês têm, irmão Aceita aí Aceita aí É o professor que vocês têm Fazer o quê, né? Vamos lá Vou ensinar Entrar na parede Pelo menos eu consigo fazer 100% das vezes Agora o resto que é foda O caminho que é o difícil O caminho que é o difícil Aulas e aulas Ensina e ensina Fala dele Mata a véia aqui Vai ensinar o que não fazer Pode ser Pode ser Caralho, o que você tá fazendo aqui, velho? Esse ganadão Caralho, tem ninguém Ninguém veio visitar o casal Também nem precisa dessa granada, né? Pronto Boa Só bicuda Kick only Eu tô indo embora Tchau O acilitado dá nem graça Vixe Acostumado no pró Esse bagulho de sempre stunar no tiro Parece que eu tô jogando R4 clássico Tá aí Zerar no corpo a corpo Cara, dá pra fazer umas builds legal Corpo a corpo, tá? Dá pra fazer umas builds maneirona Corpo a corpo Porque o crítico dá boost Na chance de crítico do chute também Aí tem uns acessórios lá Uns amuletins, né? Pra maleta Que aumenta a dano Corpo a corpo Não lembro se é dano ou se é crítico agora Mas aumenta corpo a corpo E aí também tem o rabo de lobo Que aumenta o dano corpo a corpo Dá pra fazer uma build maneira corpo a corpo, velho É o crítico, o amuletinho? Ah lá, mano O bagulho fica quente Aí você pega uma arma que dá bastante stun, né? Pra dar chute Tipo a balestra Ou a TMP As duas, né? Fica com uma Kyler na mão Ou uma pistola que Aumente o crítico, né? A handgun E só vai na bica, pai Só vai na bica Só na bicudinhas Tá fazendo só balestra e bicuda, William? Aí, mas Taca as minas aí na vela sister Vai mirando pra cima Depois que passa os troncos Ah, mas você viu o tutorialzinho O cara tava fazendo devagarzinho, pô Pra ensinar Mas é, realmente é o mais safe, né? Aí, chat O tutorial aqui, ó Do skip do Larry Isso daqui é unicamente pra speedrun Não presta pra nada Se você fazer isso aqui no casual Você vai agachar, ó O bumbum do Leon tem que passar o fio Você tem que tá bem colado na parede Aí você vira a câmera e aperta F Pum, ele vai entrar na parede, ó É simples assim Não precisa apertar mais nada É tranquilaço Entrar na parede aqui Agora o caminho que é foda Você sobe pra cá Ou depois você vem aqui no canto Passa pela esquerda dessa árvore Aí aqui é onde eu tô caindo no limbão Aí Olha a merda Tem que tomar cuidado ali Agora eu tô com o loot Corte a adrenalina Adoro Ali em cima que eu tô errando Acho que vou ter que abrir o tutorial Será, mano? De novo? Eu vim aqui no facilitado justamente Pra ter checkpoints agora Ah, é aqui, ó Você tem que passar pelo vãozinho aqui, ó Tem sim Passa pelo vãozinho pra ir pro inferno Vai lá no vãozinho Isso mesmo, espertão Parecia tanto que tava certo Mas tava errado Vãozinho Aí árvore E aí vai pra lá É vãozinho mesmo É vãozinho mesmo Tava certo Tava certo, mas tava errado Aí aqui é frio Eu não sei como eu caí aqui, cara Você vai pra esquerda da árvore aqui, ó Pronto Eu não sei como eu errei aquela hora Essa parte aqui Vamos lá, subiu Foi pra cá Bonitinho Aí agora vãozinho Árvore Beleza Beleza Colou aqui Vem pra cá Passou a pedra Dá uma miradinha pra garantir Esquerdinha Mais uma vez pra garantir Depois a gente já começa de novo O que? O que? Jogou pra direita e contorna a árvore Não é assim que ele faz? Não Ah, tá bem Fazer pouquinho a diferença Subiu aqui Vãozinho Fiquei com medo aí, hein Aí vou fazer mais uma depois dessa Porque aquela Aquela jogadinha do Leon aqui Me deixou com um pouquinho de medo Ó, aqui eu fui muito pra direita É, mas se eu fui muito pra direita Não seria só ir pra esquerda? Não, eu tô completamente travado Só agachar Caralho Onde eu vim parar, moleque? Travei bonitão Bonitamente E aí, Bruno? Tô falando na primeira run Ah, sim, sim, sim É Pode ser tá Só Deus sabe, irmão E olha lá ainda Olha lá ainda, cara Dependendo Isso é mais rápido? Parece mais lento É, eu sei Mas é mais rápido É, tá tranquilo Os avãozinho direita da árvore Passou Aí colou aqui Na grade Veio pra cá Passou a pedra aqui Dá uma miradinha pra garantir Aí, beleza Oxi Eu caí no mesmo lugar de novo Acho que eu tô muito é longe Caralho, cara Esse bug é foda Eu acho que eu tô muito é longe da árvore Eu acho que eu tenho que tá mais coladinho nela Acho que eu tô muito longe Bom, ainda bem que a gente tá errando aqui Pra não errar na própria run, né? Aqui é onde tá podendo errar Porque eu errei três vezes ali Onde não podia, né? Agora Agora aqui é onde tá podendo Vãozinho, árvore Tá, safe Vãozinho, árvore, safe Aqui agora tá tranquilo Onde eu mais tava caindo tá tranquilo Vem pra cá Mirou Mais colado na árvore aqui um pouco É Tem que ser mais coladinho na árvore aqui Beleza Fechou Vambora Hoje tá 18, né? Mais quente que do outro dia, né? Tava quanto? 12? Acho que eu tava 12 no outro dia Tá louco Top Tá contornando Não, não é nem que eu queria contornar a pedra Que eu queria ir mais pra esquerda ali da árvore E aí tava dando bosta Agora tá certinho Agora está certinho Agora é só alegria Silent Hill 2 É o remake do Silent Hill 2 Pô, olha o James aí Olha só a roupinha verde Trabalhar e tava a 8 graus Nossa, só o jaquetão Só o jaquetão Bolado O gozinho ainda não passou Surpresa seria se ele tivesse passado Isso sim seria uma surpresa O WR não morreu na run Acho que não O pessoal falou que o Spice fez 151 Deve ter morrido, não No meu tempo eu morri Sou o melhor tempo do Brasil atualmente Mas não quer dizer que o tempo seja bom Não quer dizer que o tempo seja bom Correndo bastante Que eu conheço, né Pode ter mais gente Mas tem eu, o Neves, o Billy O Cassol Acho que ele tá no Assisted de novo Vai botar tudo Shoda doou 2 reais Vai botar tudo Ploc, 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 ploc Vai ploc, Shoda vai ploc Bota tudo Ploc, ploc, ploc Bota tudo Valeu, vai bota Bota tudo Precisa nem pedir O negócio tá indo pra 1-4-5 Não, 1-4-5 tem que ser a run Mais insana do mundo, cara Sabe que eu tenho que treinar Os mercadores Meus mercadores estão bem lerdinhos Sai de mim, véi Melhor runner de Botucato Sou o melhor runner aqui da Coab, mano Vai tirando Melhor runner do meu bairro Confusão legítima, Deus Quanto é? 40% de reais? Reá? Sei lá Que pergunta é essa? Dica pro S+, Deixar Chicago Infinita Trocando ticket no mercador Ou comprando ticket Se for o nívelzinho Oh, caralho 40% de 2 reais? De 1 era De 1 é 40 centavos Então é 80 centavos O nívelzinho vai devagar Pra aproveitar o game O nívelzinho é o que mais aproveita o game Aqui, velho E aí, Vitor? Ui Valeu, Dio O nívelzinho pistolou o total na live de hoje Nívelzinho eu tô falando, cara Tá virando coringa Eu não sei o que aconteceu antes Eu sei que eu acordei e abri a live dele E ele tava comprando ticket No momento que eu abri a live dele Ele tava na PSN comprando ticket Eu até abri um sorriso Eu até fiquei Olha lá Ele Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Sim, Gabriel Desbloqueia, desbloqueia Você desbloqueia até o rabo do lobo Que é de fazer assim mais no facilitado Que nem tá escrito nos desafios, né? O item mais secreto do jogo é o rabinho de lobo Não porque ele não mostra lá na loja Mas é porque ele não tem desafio, né? Não tem conquista Mas você libera ele também Se você zerar no pró Ai, hora da verdade Vamos lá Beleza Buraquinho Árvore Ok Segue a grade É pra cá Do ladinho da árvore Uh Que delícia De boca no saco do Luiz De boca no saco Oh, coisa boa Merda Levaram no equipamento Chicago libera zerando no pró New game A Chicago Acho que é Zerar em menos de 8 horas, né? Pegar ranquear Acho que pode ser no intenso também Se não me engano Fazer vendado Não dá não, ó Não dá não É ranquear no pró Tem que ser no pró Mandou pra ver pro site? Não Mandei não Quero mandar Quando eu fizer Pelo menos Subir 2 horas Quando eu fizer Subir 2 horas Eu mando Handicator no infinito Ou Chicago Chicago, cara A Handicator não se vai errar Todas as valas, mano Não é nem porque Ah, é bom ou é ruim Não, é porque a mira É abertona, mano Mais aberta que meu cu Vou pegar de volta O que é esse? Vamos fazer Negócios Então, tá? Vamos fazer Negócios Então, tá? Não Ih Ih Não O que é isso? O que é isso? Caralho, tô jogando bomba até agora Se algum produtor de boneco famoso Tivesse dado a oportunidade pra produzir algum boneco Ah, a Rebeca, com certeza Não tem boneco da Rebeca em lugar nenhum É foda o tanto que eu já procurei de boneco da Rebeca A Shopee, AliExpress O máximo que eu acho é aquelas cabeças Pra colocar em corpo articulado, tá ligado? Mas eu nem sei mexer nesses corpinhos Até a mínima ideia Essa velha já tancou de tiro de dois pra caralho Morreu em dois Reviveu e ainda tancou mais um E não morreu Ah, tu mora aqui do lado? Só vou sempre pagar um lanche Se aproveitando dos inscritos Donate na vida real Donate em real life De que tamanho? A Rebeca? Sei lá, do mesmo tamanho dos outros que eu tenho aqui Do Neo e da Jill? Seria pica Na real Qualquer tamanho já estaria maneiro Nada Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha Caralho Se tiver o material me arriscarinha Você tem impressora 3D? É impressora 3D que o pessoal faz, né? Tem que pintar o bagulho É mó trampo Eu sou de Botucatu, Ghost E no início, esses dias Um cara que fazia por encomenda De impressora 3D Eu consigo até ajeitar o modelo, se pá Eu tenho um milhão de modelo Da Rebeca Do tempo que eu fazia mod aqui Salve Um monte, cara Miquinho Valeu pelo follow Faço no biscuit, durepox e tinta Nossa, puta trampo manual, hein, brother Caralho, foda Parabéns, velho Brabo Quem é Rebeca? Ah, pega aqui, vai Detrás de ti, imbecil Sua personagem favorita É, tá no meu ícone do canal Minha louca do canal Meus alertas de doente e tudo Caralho, meu Rebeca é a mais legal que tem Fazendo o Robson O do peixe ia ser massa, hein Se fosse fazer todo o show da Versa Dava pra fazer um monte O Robson, o ticket do nívelzinho Action figure do ticket, irmão Imagina Tenho algo que você deve gostar Tu também manjando? Ah lá, os caras tudo artista Porra, LCS Ia te dar meu cu Quer dizer Pagamento adequado Uma igreja Até que enfim Cu card Mercenários do 3DS Já eu tenho aqui The Mercenaries 3D É a logo Era brabo Se eu jogava com a Rebeca É muito trampo, né Mais isso 12 para 12 1 para 6 Deixa eu mostrar o tamanho Tem um leão aqui Qual é esse tamanho? Eu não tenho a mínima ideia É o que cabe na estante Tá ligado? Eu tenho um Nemesis aqui Ele não cabe na estante Tem um Menezes Ele fica aqui do lado Irado, Menezão Porra, um dos bonecos Mais pica que tem Só que ele não cabe Ele não cabe na estante Aí ele fica aqui do ladinho Vocês não veem Vocês não veem o Nemezão Ele fica ali do ladinho Mas porra, foda pra caralho Tá na escala dele É Comparado com a Jill Fica bem legal Agora Não cabe na estante, né Um cap Agua amarela é aguinha com gengibre Ou mijo O pessoal fala que eu vou no banheiro Bota na garrafa Volta aqui e bebo Caralho, também morro Porradão Isso Tô bebendo água parada Com dengue É que eu não queria falar, né Mas agora que você já descobri De impressora 3D Ah, esse O Nemezes Não é porque ele é articulado Agora os outros dois Os outros dois é tipo uma cópia Da Dos bonequinhos de edição de colecionador Tá ligado Os bonequinhos de edição de colecionador Do R2 e do R3 São esses Mas O que tá aqui Eu comprei da China mesmo Ah, muito mais barato Bonito igual Vá tomar no cu Não é original Foda-se Eu, hein Caguei grandão Articulado Ah, é Dá pra fazer, né Se Imprimir direitinho As articulaçãozinhas Dá pra fazer É verdade É verdade É verdade É Jack Jack, é isso Jack Tequila Ah, esse é o cara Obrigado, mano Brigadão Pelo membrinho O que é que eu desenhei A Rebeca, Patinha Ia ficar maneiro Eu tenho que fazer um Um chat de fanart Lá no Discord, velho Eu tô Na verdade ele existe Ele só não tá público Porque eu esqueci de ajeitar As permissão E não ajeitei até hoje Esse cara raramente vai pro barril Nice Nice Vou brilhar com o meu azarte Mais 18 Não pode Qual modelo da Rebeca Quer que desenhe Eu gosto muito da Da Rebeca do Rezero Mesmo E Também gosto pra caralho Da Rebeca do Vendetta Que é a mesma Do Dead Island Agora, né O filme novo Que vai sair Gosto muito Das dois Ontem, Murilo Ah, bobeou Dançou E digo mais Melhor tempo do Brasil Esse aí, tá Não que signifique muita coisa Porque não é um tempo Muito bom ainda não Mas é o Miozinho Que tá tendo É o Miozinho Tá achando que vai me engolir, é? Já fez antes Já fez menos, Alexandre Atrasadinho Games PV fez sem morrer Não, eu morri duas vezes Esse Live Split Os textos é do Neves, né? Dá pra perceber Mas o O tempo Foi um tempo Que o Billy fez Só pra ficar gravado Alguma coisa Persegui-as Guardar isso aqui Logo antes que eu recarregue Sem querer Mania, tá ligado? De pegar na arma E recarregar Ui Um tiro carrega Ah, do jogador Survival War Algum tipo de santuário Jogador médio De survival war Dá um tiro e recarrega Padrão Adoro É, o final O final eu modifiquei Já O Jetski Eu botei Curte adrenalina E aí o Split final É, adoro Maikin Malou pelo Fólon Esse FPS também Ah, mano Vai ver os caras Que jogam FPS Tático Lá CS Mano Esse maluco Tem cinco balas Da metralhadora E fala Dá pra matar um E não recarrega No meio da treta Esse maluco É diferenciado Chefe Eu não tenho Esse Mindset Eu não tenho Esse Mindset Não Eu recarrego Por isso eu morro Eu não tenho Isso me põe Numas situações Desastrosas É, então Mindset É o dos caras Que jogam Esses bagulhos Competitivos Caralho É, doideira O camp de CS Geral Não carrega a arma Pois é, velho O cara com Três balas Do Macar Não Dá pra matar um ainda Carregar no meio Dá treta Eu carrego O cara Me rush Vai carregar Faz barulho Não, no CS Não faz não ZZ Valeu pelo follow No CS É uns bagulhos Muito específicos Que faz barulho Andar devagarinho Não faz Dependendo do pulo Não faz Só que tipo Abrir o scope Da alp Faz barulho Tá ligado? Tu dá uma miradinha Que faz clack E faz barulho O cara escuta Recarregar faz? Eu achava que recarregar Não fazia Bom Agora vocês já sabem Por que eu era prata No CS Não Não Que eu tenha jogado Muito Mas quando eu joguei Eu era prata Prata 3 Alguma coisa assim Jogo difícil do caralho Vai pegar a arma do chão Não faz também Até puxar o pino Da granada Faz um clack Caralho Fui pro Supremo E deu pau no PC Puta merda Que frustração Chefe Ah porra Eu odeio Quando eu clico Na chave Será essa a chave? Quase foi de ralo Pior que quase foi mesmo O cara jogou a bomba Na porta ali Deixou o cão de vida Tá aí É uma boa pergunta Eu não tenho como saber não Boas vindas Ora Olha só Parce Não Boas vindas Tenho produto novo Em estoque Parceiro Eu compro Sempre esqueço Sempre esqueço né Que é incrível Acho que não Fez a mesma merda Cinco vezes Não vai esquecer mais Ela não vai não Não vai acabar morrendo É a dica difícil Mercader É a dica difícil É a dica difícil É a dica difícil Quase virei panqueca. A granadinha não deu nada de dano cara, nossa o tanto de bala de sniper, ai porque no jogo a bala é limitada. Ele free. Ele gratis. Famoso carinho. Limitada pra quem tem a série de 20%. Cara, mesmo se eu tivesse errado tudo, eu ia lá, quebrava a caixa e recuperava tudo, tá ligado? E aí atirava mais. E aí aqui ia dropar pra caralho. Agora aqui vai dropar pesetas, porque eu tenho muito. Agora vai começar tudo dropar peseta. Até pra esquipar um monte de barril por causa disso. Fica contando os acertos. Não, ali é mais fácil contar os erros né? Não é o gigante, se tu erra uma ali, você já sabe a merda. Você já sabe a merda. Caralho, eu peguei gold no puzzle Billy, que porra que você fez nesse puzzle ai irmão? Caralho, eu tô com o tempo do Billy aqui e vou ficar zoando ele. Tô vendo que eu peguei gold. Ah é, não tem facas se tiver menos de 19 ali. Isso é interessante pra caralho. Ei, cão. Só atravessa e foda-se, nem risca a parede. Caralho. Que doideira. Hipp quem tá com o PC lagadão. Não vai usar a faca. Eu tenho que aprender a fazer o do rifle ali. O do rifle é mais difícil, mas se você pega o jeito é 100% consistente. Esse daí que eu faço, tipo, é facinho de fazer, só que só funciona quando quer. Ah, o Billy demorou mais ainda. Muito burro. Acabei de falar que é random, tá ligado? Agora ele quer... Não, não é random não. Billy é burrão. Quem não tá entendendo esse live split que eu tô usando aqui é do Billy. Ele já tinha... Ele tinha pego do Neves, na verdade. Que já tem mais splits. Aí eu tô usando. Detrás de nós outros imbéciles. Detrás de nós outros imbéciles. Massa, Leo. Show de bola. Não consigo fazer isso que você faz. É só ir na diagonal de bunda ali no bagulho, tipo... Não... Não tem segredo. Se você... Se não conseguiu é porque tem vezes que não dá certo, tá ligado? Tenta de novo ali que vai funcionar. É que eu tava errando muito do Riff. Teve uma run que eu errei tipo 5 vezes seguido do Riff. Aí eu comecei a fazer o agachas. Mas agora o agachas, se erra uma vez eu já fico puto, né? Por causa do tempo. Vamo lá pro cabanão. São hordas deles contra nós dois. E não vamos esquecer que eles são um monstro. Acabou o atocimento? Acho bom ter se alongado. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça, cowboy. Não dá bem, porque só tinha uma bomba. Beleza, essa tá boa. Beleza, essa tá boa. É que susto, Luiz. Caralho, eu tirei certinho. Três. Venham, gente. Venham, venham, venham. Se você quer que eles venham, não vem ninguém, mano. Quatro. Posta. Meu Deus, tá pegando de muito longe. Porra. 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 Caralho. Pegando lá da peida essa plaga, cara. Fez eu perder três cura cheia. Puta que pariu. A música da cabana é pica. É, mano. Começa. Pam, pam. E aí começa a segunda fase e os caras começam a brisa, a brisa. Caralho. O bagulho é doido. Três vida full na cabana, cara. Puta que pariu. Não, é o meta, Thomas. Esse rifle aí te acompanha o jogo inteiro. Desse jeito. Quatro upgrades de firepower. Eu tenho mais cura? Não. Quatro upgrades de firepower... É três, né? Já vem com um, então é três upgrades de firepower. Boas-vindas. Itens valiosos não servem pra... Hehehehe. Obrigado. Um tamanho desse... Ah, essa arrebentou... Dois de capacidade e um de velocidade de recarga. Já acompanho o jogo todo. É os maconheiros. Só a brisa. Não vou dar pra trás. É a música do tourão da cabana. Se eu tomasse essa flechada, fodeu. Procurar umas curazinhas aqui, mano. Pra desde então. Até então. É a música nova. É uma cuida. É. É isso mesmo. ÁMAR, cara. É isso mesmo, ser uma 150-feira. Eu vi um cara que deu um tirinho desse aqui Os dois ficaram alinhadinhos, cara Eu queria deixar eles alinhadinhos também Melhor RNG O que veio é Grabber, então não tem problema A tocha já tá vindo também Olha o sino aleatório É na hora do Do cara de De Fallen morcego ali, né Eu falo que é aquele ganado ali Que a gente mata no stealth Ele tá usando o morcegão do Fallen Porque não é possível O cara escuta muito Dá pra facilmente desviar desse machado, tá ligado? Mas todas as vezes que eu desvio, acerta a Ashley E eu perco muito tempo Fuja Mas e você? Vou fazer meu trabalho Quero ver se eles falarem pro nivelzinho fazer isso daqui Ele não quer de jeito nenhum Vou fazer meu trabalho Olha o meu trabalho aqui Fiz o meu trabalho Fiz tudo numa jogada só, meteu o Very Easy lá e fez tudo Fiz isso também No Very Easy recupera a vida sozinha Ainda meti um New Game Plus De coletão Colete durou só até o castelo Mais ou menos Colete durou pouquinho Facilitado, né É o jeito, é o jeito mais fácil New Game Plus Facilitado Ui Olha o canhão O canhão é depois Aqui é o mentira Eles tem catapultas O canhão é lá no outro gigante Que é Han O canhão Tomara que funcione Mentira Mentira Eles tem catapultas Nossa Esqueci de quebrar o bagulho Que boas-vindas Tudo bem Tudo bem Aumentou a média de espectador É, o R4 Remake Fez a boa Slade no top do Anete Slade começou a live Com esses vintão Arma não é só questão De atirar É de recarregar Também Ó senhor Somos tomatinho Valeu Winx Valeu Winx Valeu Winx Eu sei que uma de vocês Está no top do Anete Sei que você Vai crescer Uma de nós E aí Marcos Bípeda E aí Felipe Agora Agora é onde o filho chora E a mãe também Chefe Vambora Leon eles estão vindo As atrações Maltá Luz Maltá Maltá Luz Maltá Luz Cuidado Luz Luz Deve ser Luz 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 Não vai dar tempo Deu Caoticamente, mas deu Nossa, cara Vai merda, não tem cura Não tem cura, mas não tem James e Maria Legolas Cobertura, não para Cuidado Somos tu matinho Muita Muita Ok Ok Teve seus memes, mas apesar dos apesares Foi tranquilo Que bosta desse Waterhouse Tranquilaço Aceita tranquilamente Esse Waterhouse aí Dropou muita granadinha Deu ruim, mas deu bom Deu ruim, mas deu bom Putaria do caralho Mas no final No final conseguimos Me refirar A zona Waterhouse em si É realmente uma merda O lugarzinho desgraçado É porque aqui Como eu falei Ainda deu de boa Se ele decide Se ele decide dar merda Você vai gastar Tipo 4 ou 5 Flash Aí se ele for de boa É só 3 O que ainda não é tão Tranquilo Mas Tudo bem Porque Os recursos Que a gente pega Não são muito Lerdos de pegar E dá pra Fazer tudo Uh Barinha de Magnum Ótimo É por isso que a gente Compra Broke Então cedo Pra ter chance De ter drop assim Aqui não poderia Ter drop ainda É só lá no labirinto Que começa né Foi lá na peida Nem tomou o barril Cara Ainda bem que a Ryotigan É tipo Muito forte Foda-se Vamos usar esse skin Até lançar o Silent 2 Ou até eu ver Outro skin de casalzinho Que fica bacana Com a Leon e a Ashley Combinandinho assim Esses dois Combinandinho assim Fica muito fofo Oi Aida Tchau Aida Acho que teve gente Que já até esqueceu Que Aida aparece Saca de cima Então é isso verdade? Verdade? Com o que? E o Working with Wesker Que Aida Leon de Mar E a Ashley De Yoshi Não pode exagerar Tanto assim Nas skins Se fossem eles Vestidinhos Podia até ser Show Dei um nívelzinho Show Podia Caralho Um nívelzinho Na jaqueta do Leon Eu acho que É aprovado Tranquilamente Usar um nívelzinho Na jaqueta do Leon Usar um nívelzinho Você deve gostar Skin de item Acho que não Eu vou pedir pro Sori Depois fazer Mano Eu vi Quero arriscar não Tô de boa Esse quadro O canhão Tomara que funcione E o canhão Coge Aí, faltou a porta só, né? Tá legal, trânsito liberado. O cara não matou todos. Dei dois tiros a mais, vai tomar no cu. Tu gravou, Nicholas? Foi mal, eu já cansei com vocês. Ah não, eu tava olhando o Glitchless antes. Tava olhando o Glitchless por causa do Pericles lá. O Split tá certo do PB? Não, 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 esse Live Split é do Billy. Eu peguei porque... Saiu o Auto Splitter, né? Que tem um monte de Split. E... E... Eu não queria ficar fazendo manual, aí eu peguei o dele mesmo. Apesar de perder os tempos, fica melhor. Bala de pistola, não quero não. Cura. Tô cheio de peixe, também não quero não. Peça pequena e bala de pistola, cara. Nada vale a pena nessa vida. Fica aí a lição de hoje. Fica aí a lição de hoje. Todas essas caixas que eu quebrei foram completamente inúteis. Um... Isso, João, a amarela é o gold. Tá tudo gravado, governo. Tá tudo gravado aí no YouTube. Eu fiz três lives, uma na vila, uma no castelo, uma na ilha. Foi bem tranquilo, falar bem a verdade. Porque eu tava esperando a dificuldade, tipo o vilarejo das sombras, do re-8 e tal. Mas não, é bem mais tranquilo. Em comparação, tá ligado? Não que seja fácil, mas em comparação com o re-8 e tal. É bem tranquilo. É difícil de fazer run só. Achei que ele nem ia vindo o tanto que demorou esse cachorro. Já tá no top 20. Tô no top 5, se pá, mano. Eu sei que eu tenho o melhor tempo do Brasil aqui. Não que seja um tempo bom, né? Porque 2 e 3 não é muito bom, não. Eu queria fazer sub-2. Top 1 do Brasil. E 3 e meio que no inferno. O inferno é roubadíssimo também as coisas. Ainda é bem melhor do que... Ainda é bem melhor? Não necessariamente, né? Ainda é bem mais difícil do que o profissional aqui do re-4. Bem mais difícil. Tem que esperar ele chegar aqui com a Ashley, senão dá a animação dela sendo pega de qualquer jeito. Oi. O salão deve ser por aqui. Arranjei merc... Ficadoria aqui, David. Estamos com o melhor tempo BR, apesar do nevão estar na minha cola. O que é que foi hoje, querida? Conseguiu matar o bitorão, finalmente? Gente, quadra demais pro meu gosto. Ah, que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Já começou, gente. Já começou. O maníaco decorando todas as falas. Fala sério, só pode ser brincadeira. Pelo menos uma pesada, Erz. Ai, errei o pair. Eu sempre erro o pair. Nessa armada. Foda que, tipo, é um dos pair mais fáceis que tem. É falta de costume. Uuuuuh. Uuuuh. Pera quem decorou em inglês. Quando eu decorar tudo em português, eu vou trocar a linguagem e decorar tudo em inglês. Ok, não deu tempo dele levantar a espada. Nossa, nossa, nossa. Tudo bem? Cabei suas covas, cavaleiros. Nighty night, nights. Duvido decorar em russo. É, aí a foto. Quero ver decorar em japonês, já que você é pica. Vai tirando o reset, eu decorei em japonês os bagulho. Reset eu jogava em japonês, porque jogar em japonês o reset tinha timesave. Eu decorei os bagulho em japonês, foi o tanto que eu joguei aquela porra. Ih, sanguei em ki. As plaga tão pegando muito longe, sim, mano. O nivelzinho respondeu eu, cadê? Não, não passou o bitorão ainda. Uma hora você passa, chefe, eu confio. Não, valeu. Matamos a charada. Reset em japonês dá o quê? Tem um, olha a viagem. Tem um momento muito específico, que é numa fita, jogando com a Mia, é numa fita da Eveline. A Eveline manda você colocar a fita. E aí ela fica conversando com o Alan, pelo reloginho que ela tem. Quem jogou deve lembrar dessa parte, porque ela fica conversando com o cara pelo reloginho. Se você joga em japonês, uma dessas falas do reloginho tem meio segundo a menos. Por causa disso, a gente jogava o jogo todo em japonês. Ah, é só meio segundo? É só meio segundo, mas era de graça. Porra, você não precisava fazer nada pra ganhar meio segundo, porra. Delícia. Que barulho é esse? Sim, Cris. Dessa hora que a gente reflete sobre a vida, né? Nada. Jogava tranquilo. Pra quem não tá ligado, eu fazia Ruddle Reset só na faca, knife only. Tive o World Record e os caralho. Foi uma época muito maneira, mano. Eu e o Needle, um gringo, a gente começou a otimizar essa categoria porque ninguém jogava. Aí eu e o Needle pegamos e começamos a jogar pra caralho, assim. E aí o tempo hoje em dia do knife only é quase o mesmo tempo da new game, velho. De tão maníaco que a gente otimizou os bagulho. A única coisa que me demorava mais era as boss fights, tá ligado? As boss fights eu não tinha o que fazer, demorava mesmo. Aí a diferença de tempo mesmo do new game pro knife only é as boss fights. Porque o resto a gente otimizou tanto, velho. Que tava clean do clean. As boss fights a gente otimizou pra caralho também. Tinha estratégia de The Axe, tinha que se matar, se matar, não. Tomar dano pra caralho uma hora pra uma parte do jogo durar menos. Jack 2 doendo os dedos. World Record no knife only, é. Eu tive World Record por um tempo. Hoje em dia não é mais. Né, que teve outras estratégias depois que eu parei. O pessoal continuou fazendo. E aí criaram outras estratégias e tal. E agora passaram já. Mas na época eu peguei... Pô, eu e o Needle, cara. Eu pegava a WR, ele pegava de volta. Ele pegava, eu pegava de volta. A gente ficou nessa briga aí um tempão. Até que eu peguei um World Record e o Needle deu uma parada. E aí o World Record ficou, tipo, meses. Aí o pessoal quis otimizar de novo. E aí fudeu. Ficp tá fora do ar. Cara, eu acho que dá pra mandar as coisas, mas não tá chegando o alerta. Se mandou alguma coisa por lá, avisa que eu leio aqui. Toda vez a agonia do Lucas arrancando as unhas. É sempre que o Lucas ia dar aquela cutscene do Lucas arrancando as unhas, eu ia no banheiro. Eu odeio ver ele arrancando as unhas, cara. Nossa, que aflição do caralho. Só de lembrar aqui, já fiquei meio negoçado. Opa. Que isso? Me perdi, primeira vez jogando. Tava pensando na unha do Lucas. É mod, é mod. Eu falei que é o modzinho da Maria do Silent Hill. E o Leon tá de James do Silent Hill. Muito bem. Me perdi três segundinhos me perdendo ali de bobo. Não mudou nada. Foi duas granadas abertas que eu peguei, ainda só apesar de uma. Tenho mercadorias. Duas minhas. Tem novidade aqui pra você. Perfeito. Você é mesmo profissional. Valeu, Slade! Passou de volta, moleque! Valeu, mano! Boa bebagem aí pra você. Tô bebado. Boa bebagem. É nóis, queridão. De boas-vindas. Não vai acabar morrendo, hein. O mercador adora me zicar. Olha a morte aí. Filha da puta, cara. Beba mais e dói mais. Pronto. Analiseu só pistola e faca de batildo. É muito bugado. É muito forte, né, cara? Um monte de gente nos comentários desse vídeo tava... Ai! Ela gasta muita munição. Como se munição fosse problema nesse jogo. Você gasta cinco tiros pra matar o ganado e aí dropa dez. Grande problema do R4 Remake. Munição. Só se for. Dica pros dois garradores. Tá perdendo o run. Ah! Tô louco. Dois garradores é free. Vou ensinar. Vou ensinar. Vou ensinar. Você nunca mais vai errar. Primeiro você faz aquele mercador ali, né? Fica com três granadas gordas. Se você não tiver pra fazer as pecinhas lá, você compra. Eu sempre me curo inteiro aqui, porque os novistadores, às vezes eles combam, cara. Dois golpes juntos. E aí se você não tiver com a vida cheia, tu se fode. Comi todos os meus peixes. Agora sim. Se não, isso continua chato. É, continua, mas nem comparado com antes, né? Mais uma granada gorda. Lá. Entrou. Pulou cutscene, né? Tem uma cutscene. Um. Dois. Três. Quatro. Veio aqui, pegou a flecha e preparou pra atirar no sino. Dá um tempinho. Plane. Pegou a doze. Jogou o ganadão pra lá. Um. Dois. Três. Granada pequena. Já era, filho. Eu gosto de pegar essa caixinha e aquele vazinho ali atrás também. Porque eles podem dar... Munição de magna. Segredo é o sino. É, tem que atirar no sino. Você acorda os dois e atira no sino. Tática ajudou quando eu fui fazer o S+. É, cara. Você guarda os bagulhos ali pra granadinha gorda e show. É, mas só disputa com o Play 4, né, Shield? Então tá de boa. Faz o glitch aí? Não, não, não. Falaram que dá pra cair no limbo aqui nesse glitch, velho. Sai fora. Nossa, perdeu a run full. Além de eu não... Eu soubesse o que eu fazia. Além de eu não saber... Agora que você... Descobrir que você pode cair no limbo, piorou. Tá. Dois. Quarenta e quatro. Dois. 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 E vai aprender? Vou, mas não hoje. New Game Pro? Pô, teu tempo tá bom pra caralho, irmão. Cacete, tu gravou isso aí? Tipo, foi saindo do jogo e dando load ou foi de uma vez só? Porque se foi de uma vez só o bagulho tá chique na bota, irmão. E aí, Beto? Ninguém postou ainda a run no Play 4, né? Não, já botaram o glitchless, então deve ter N% também. De uma vez só, né? Esse tempo de uma vez só tá bom pra caralho, mano. Porra, tá bom de pacacete. Ah, dá um tempo. Tu gravou? Tá em live? Ah, massa demais, mano. E aí, Beto? Oh, caralho. Boas-vindas. Uh, o que vai comprar? Hehehehe. Obrigado. Oh, oh! Você vai passar pelo... Não cabe a mim dizer, claro. Não vá... Acabar morrendo, hein? Não vá acabar morrendo, hein? Tem umas coisas atral. Ah, mas show de bola, mano. É a mira. Mano, eu vi o Pericles jogando lá. Ele tava fazendo um... Um glitchless do... Dessa porra desse jogo no Play 4, irmão. Cada vez que ele resetava, era 15 anos de load. Toda vez que falhava a vila, eu já ficava... Putz, coitado, mano. Sino aleatório, dou dois reais. Valeu, Sino. Obrigado, Sino. Belas palavras. Adorei, mano. Tchim, 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 tchim. O irmão estava na posição certa aqui. Bugzão da bazuca. Beleza. Ah, ele caiu pra trás. Que droga. Tudo bem. A gente volta a pegar. Meus condolências ao seu mestre. Sniper nesse jogo no controle. Não peguei a mira. O pessoal falou que tá lagado. Hein, Bergui? Valeu pelo follow, mano. O pessoal falou que tá lagado, mano. Esse que é o problema. Esse glitch não dá por nada no controle. Eu acho que não, cara. Tá relacionado ao scroll do mouse, tá ligado? Tipo, não conseguiram nem fazer pelas teclas ali, pelos numerozinhos, né? Eu quero... Vou dar um tempinho aqui pra pegar essa faca, vai. Tentaram hoje a todo custo, tá é? É lagado demais, mas fazer o que? Tem que usar. Que bad, cara. Que tristeza, irmão. O Godzica tentou duas horas esse glitch sem chance. Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Cê soube, né? A Umbrella já era. Você não me respondeu. Não precisa mais se preocupar com isso, esqueci disso. Você não me respondeu. Geralto? Obrigado por falar na Twitch, mano. Aí vai, isso. Deus, meu Deus. Deus, meu Deus. Você até que se vira bem. Tem certeza que é só um pesquisador? Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as moças. Eu achei que não tinha matado. Ai, Luiz. Sei que tá tentando me matar do coração, irmão. Ai, cara. Que animal. Segunda vez isso acontece, mano. Pra que essas granadas? Ele tava travado. Ele tava travado no meio do gigante. É pra jogar ele pra fora. Isso aconteceu comigo quando eu tava testando, velho. Eu tava treinando as stretch. E essa porra aconteceu. Ainda bem que aconteceu enquanto eu tava treinando. Porque se acontecesse a primeira vez hoje e eu não soubesse que a granada soltava ele... Eu tinha dado um rage neurônio neurótico aqui. Aqui é o salve do load pro Luiz Insta entrar no carrinho. Só que nem salva muito tempo porque você tem que voltar no carrinho, né? O bagulho é que uma vez esse carrinho bugou com o Neves, a Red Nine dele simplesmente não funcionava. Então, a partir desse momento... Eu salvo. Que merda, que merda, cara. Isso aí, Atlas. Nem joguei. Isso aí, acho que ela frios. Mata um ou outro. É, atirando no chão eu não consegui deixar consistente. O pessoal falou que se você atirar no chão no momento que ele abaixa o braço, nem foi o momento que eu atirei ali, fica show. Mas eu nem testei. Eu só atiro no braço. Eu só atiro no bracinho. Cuidado. Tempo do Neves. Acho que o Neval tá com 2,5. Curte adrenalina? Adoro. Aqui em inglês ele fala exatamente, tipo... Não a tradução é essa. Só que ele fala a mesma coisa que o Leon fala no Jetskin. E que é N% é com Glitch, basicamente. Geralmente é qualquer porcento. Tipo... Tem 100% e N%. Tá ligado? Só que no caso do R4, quer dizer que é a categoria com Glitch. Aí a senha é a NMG. No Major Glitches. A gente fala No Major Glitches e não Glitchless, né? Porque, tipo... Aquela granadinha lá no El Gigante. Que joga pedra. Que você usa pra quebrar o portão antes. Porque no lado é Glitch, tá ligado? Mas não tem nada demais. Esse Split aí é... Peguei do Billy, ô Neves. Que pegou contigo. Aí tá 2 e 8 aqui. O pessoal tava falando de ti agora, né? Qual que dá teu PB? Melhorou ele hoje? Vi que você tava correndo mais cedo. É isso. Acho que não. Pera, jogo que tem tiro é foda, né, Jonathan? Pra poder usar mais Splitches. É. Pegou 2 e 3 também? Foi melhor ou pior que o meu? Só pra eu ter uma noção aqui. Double Gigante rushou bem em mim. Perdi um minuto. Volta um pouquinho a live nos meus Double Gigante e vê o que aconteceu com o Luiz. Já se prepara pra quando acontecer contigo. Já se prepara. Aquilo aconteceu quando eu tava treinando a primeira vez. Volta aí e dá uma olhada. Desgraça desse Luiz, cara. Mó bosta aconteceu. Eu perdi duas granadas, mano. Perdi duas granadas de graça. Essa parada que você faz com que tá subindo a escada, né? Eu agacho e corro. Mais rapidinho. 2, 3, 33. Danado! Agora o melhor tempo do Brasil tá com o Nevão. Durou um dia. Luiz passou na sua frente? Não, ele não passou na minha frente. Foi pior. Dá uma olhada. Volta aí. É pior. Pra tu preparar quando acontecer contigo. É sério. Você tem que aprender a resolver. Podre, podre. Totalmente podre. O melhor tempo mundial é 1-5-1 do Spice. Por isso que eu falei. A gente tem o melhor tempo do Brasil aqui, mas não é tão bom, não. O Spice tá voando. O cara é muito bom, velho. O console gigante ainda são na Broken. Nossa, pode pá, mano. Granada pesada e Broken. Papo show, Terce. Que merda. Valeu, YouTube. Você arrumou rápido. Bem, te amo. Bem. Você arrumou rápido. É porque aquilo aconteceu quando eu tava treinando, cara. Enquanto eu tava treinando, aquilo ali aconteceu. Aí a gente tava tentando resolver. Tiro, não adianta. Aí alguém tinha falado, joga a granada. Joguei a granada, pum, ele rolou pra fora. Falei, nossa, ainda bem que aconteceu no treino. Porque se acontecer na run e eu não souber resolver, eu ia ficar puto. Aí. Eu já sabia. Na merda. Tiro na barriga do pelado. O mais rápido que você consegue. Eu dou um tirinho no braço ali que é o que eu achei mais consistente. Mas é, meio lerdinho, né? Eu dou uma esperada. Quase na posição pezinha. Se ele se mexe ali, ele entra na frente, né? Ele entrou na minha frente quando eu tava treinando também. Por isso que eu comecei a atirar no bracinho. Eu sou da carga pra quando eu ajudo. É o que, doido? Como o Spice salvou 11 minutos exatamente. Jogando melhor, ó. Na real, o Spice tava com 1, 5, 6. Depois eu fui pra 1, 5, 2. E agora eu tô com 1, 5, 1. É assim mesmo. Estamos com... Falta dinheiro. Estranho. Ora, ora. Eu posso... Venceiradíssimo. 1, 56 já que ele nem postou. Ah, já tá equipado. Eu vi ele colocando no... Ah, ele pegou 1, 54 também. Eu vi ele colocando lá no Discord. O meu desse jogo parece que tem vida própria. É isso, meu. O meu desse jogo é, por exemplo, agora. O Luiz decidiu demorar pra caralho e ainda tá querendo me dar bala. Vai, vai, logo. Que me dá bala o quê, cara? Oh, porra. Outra categoria, né, William? Aquele cunho tá te controlando? Isso não tem nada a ver com ele. Eu sou um homem livre. Eu tenho uma escolha. Vai. Nice. Falta do stunzinho. Esse último ataque dele é melhor tomar do que da parry, porque senão vem uma animação que é uma merda. De ficar apertando o F. Quer te dar bala, fica gritando o Leon no teu ouvido. Não vai se livrar dessa. Pega essa facosa aqui, que já já a gente vai vender a nossa. Veja, o Kroger está tudo cagado. Bagulho da vida, né? Às vezes o chute do Leon é crítico ali no Kroger e dá 20% de dano na vida dele. É uma delícia. Só que não aconteceu. Pelo menos os stuns foi bom. Ele ficou parado muito tempo. Vou pular o elevador com a luz, mas não com a Ashley. Como assim? Ah, o Kroger tem. Ah, o Kroger tem? Ah, a Kroger tem? Sei lá. Sim, o governo tem sim. Tem uma mercadoria nova em isso. Opa. Top. Chet, eu vou dar um save aqui e vou fazer um xixi, mano. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Vamos repor aqui. Não vai acabar morrendo, hein? É mais rápido usar esse mercador aqui, já deixar a Broken pronta, mas eu gosto de usar o lá em cima para caso eu errar o ovo, né? Se eu errar o ovo, a gente tem um save ali. Cai tempo que eu não erro o ovo, mas pode acontecer. Quando você menos espera, acontece. Só de eu ter falado aqui esse pau, já ziquei, pra vocês terem noção. Eu tô fazendo uma stretch filha da puta aqui nesse elevador também, que se eu fizer um pouquinho errado eu morro. Caralho, que legal. Aqui eu nem fiz nada errado, eu só me fudi. Meu Deus! Precisão da TMP nota 10. Caralho, tudo dando errado já. Bom, mas é o final aqui que importa, então... Gira aqui, gira aqui, flecha ali. É aqui. Agora ruxa, 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 ruxa. Não me empurra! Ruxa, 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 ruxa. GG. Somos tomatinho. O elevador, falta a consideração. Me acertou quando eu tava no glitch ali pra fugir da bola. Me... Joga achou desonesto e não morreu. Caralho, cara. Dá pra ser comparado eles com o round do Play 4 do mesmo tempo. Tem mais gente que faz round do Play 4. O maluco que cai da puta que pariu em mim aqui. Eu nunca lembro de onde ele vem. Essa daqui sempre se mata. É um entrar e ele já começa o Glória Las Plagas. A glorificação. É aquele puto. que eu nunca vi. Ele sobe, cara. Olha que lazareno. Você ia peguer? Não. Caralho, por um momento eu achei que ele ia pular aqui. Você tá doidão, Glória Las Plagas? Você não faz isso aí não, fi. Ah, ele fudeu eu junto. Ok, ok. Consegui recuperar bem. Glória Las Plagas, irmão. Ainda bem que eu consegui recuperar até que nice ali, porque... O tanto que ele me fudeu ali... Foi pouca coisa não. Conseguiu o troféu do elevador com o glitch? É verdade, sim. Dá pra pegar tranquilamente. Menos pior que cabana eu aterra. O elevador é uma merda por te dar uns... Uns time loss pequeno, tá ligado? É um safado. O elevador é um safadinho. Não tem mercadoria que deve de duas lindas. Tem novidade aqui pra você. Opa, quase vendi errado. Itens valiosos. Não. Hehehehe. Obrigado. Boa sorte, Estranho. Impressionado, né? Turbinada na Broken. Só. Tem flash. Vamos lá. Não tem bala de 12, então... Vamos dar snipadinha nessa puta. Por favor, bala de 12. Não, veio bala de 12. Vou ter que pegar o barril do Salada aqui. Eu odeio aquele barril. Boa. Dá nem tempo de tocar a música, irmão Mira no chão quando tá subindo a escada É o que, doido? Perfecte É, foi nice É, eu falo Depois que você pega o jeito que esse over é difícil você errar Mas, mano, é melhor salvar ali, né? É melhor salvar ali, mano Tá tomando o cu Contratou os caras da orquestra, ator Diante do elevador Ah, tá É porque se você mira de rifle pra baixo Com o scope Você meio que entra na parede, tá ligado? E aí se você faz aquilo ali, a bola passa sem te dar dano Ai, porra Que susto, caralho Valeu, monge careca Doou 30 reais Valeu, monge careca Gravida siere Gravida siere Gravida siere Gravida siere Ah, é o monge careca do jogo, velho Pô, seu safado Me agarrou pra caralho, hein Vagabundo Chegando no elevador ali Me agarrou Mais que todo mundo Monge lazarento, cara Waterhouse sem munição nenhuma Só quebrar os vazinhos, cara Dropa pra caralho Sem neurose É só ali que funciona o glitch Ou qualquer momento da escada funciona Ah, e boa pergunta Eu sempre faço ali Ô, louco, André Tava tão foda assim, mano Nunca confio em carecas Jamais Impossível ficar sem munição nesse jogo É, mano Tipo, você vai quebrar os vazinhos Vai dropar Você vai matar um inimigo Vai dropar mais E aí Só alegria É, a Chicago é melhor que a Handicam Sem munição Sem munição no boss final Os novistador que ele fica spawnando Dropa pra caralho também, mano Queria tanto que a outra torreta fosse fria assim também Por que você parou? Por que você parou? Caralho, você me agarra ali E aí? Chico Não acredito O Chico O Chico voltou, mano Não bota o ferro Não bota o pé, mano Não é, se mais fiz em arma infinita foi no seco É, agora você tá conseguindo fazer random É, se mais durar uma piada pra Tiff Relaxa Arigatei, cabrão Crássico Sorry, chupado Ui RÁPIDO VENI Danado, cara Não tinha bala de carregada RÁPIDO VENI VENI aqui. Obrigado, meu bom. A sorte chegou, né? Eu acho que a sorte é maior que Chico. Vou ter que pegar a granadinha safada aqui. Odeio pegar essa granada aqui, mas... Como eu tive que gastar duas no Luiz. Acho que meu colete tá safe. Preciso renovar ele aqui, não. Talvez no Krauser só. A parte mais fácil... Não tem acho, é o carrinho, porra. O carrinho é podre. Você não precisa fazer nada. Os glitch da bombinha são fáceis. Ah, os defusando, sim. Você já treinou o Larry Skip ali? Eu já tô fazendo. Quer dizer, caí três vezes num limbo hoje, mas... Depois que eu dei uma treinada, foi. Hippie Larry. Hippie Larry. Chico Besta Fera doou dois reais e três centavos. Eu não tenho nada com esse carrinho, cara. O estoque de anão angolano está renovado. Faça um preço legal pra quem vier pelo Shoda. Não comprem os anões... Comprei um anão angolano com o Chico, ele cresceu, viu? Não compra, não. Não compra, não, mano. O cara te gravou e fica chamando um amigo. Sim, sim, sim. Tô ligado. Tem uma bombinha ali. Mas eu nunca... Não sei. Nunca vi esse daí. Esse daí nunca vi, não. Uma bombinha antes de entrar, né? Essa parte se desanima aí, ó. A dificuldade, chefe. Só mirar pra baixo. Aim down. Aim down. Down, down, down. Tchau. Tchau. Aí, o lião cai mais rápido ali na porta. Ah. Interessante. Aí, qual o caminho? Consegue me mandar o caminho? Senão... Vou ficar 100% perdidos. Só defusar que cê cai e insta, né? Ah, e os putos veio antes, mano. Vou nem tentar matar eles. Da última vez que eu tentei, eles tacaram o machado no... No bagulho ali. Como se fazer correr, não fosse dar certo, né? Uma ideia muito melhor. Oh, caralho. Errei esse tiro na barriguinha, velho. Barrriguinha mole? Cara, tu é pra ficar mandando machado, cara. Sai daqui, velho. Conveniente. Fica afundido aqui, né? Não. Não é do clássico? Eu não tô com vontade de fazer, mano. Por que eu tinha não fazia do remake? Não. Não. Qualquer um é melhor que o Simi nesse jogo, André. Infelizmente, ele é meu favorito no clássico. Nesse daqui tá a merda. Ui, o pauzão de choque dele. Eu uso o rifle e o Simi daí do clássico. No clássico, ele é a minha arma favorita. Nesse jogo aqui, tipo, ele vai atirar mais lento do que a M4, né? Que é completamente automática. E vai dar menos dano que a M4. E, claramente, menos dano pro madeirão, que é o que mais dá dano. Então, ele... Não tem motivo pra comprar ele. Triste game, né? A não ser que você queira usar ele até pegar a M4. Aí sim. Pode me dar um impulso? Não. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Sim, daí ele é aleatório. Você tem que saber descobrir qual que é todo a run. Vamos resistir. Não tem como, né, Kelly? Pode me dar um impulso? Pedi impulso na cadeia. Oh, nice. Granadinha gorda. Ele era o melhor, acabou virando o pior, né? Parece relação à dana. É, tipo... Esse de madeira tá um pouco tunado também, mas às vezes os inimigos vão ficar vivos, porque não tá no máximo. A gente não tuna tudo na run. Vou pegar um travesseiro ali, Ashley. Pera lá, rapidão. Krauser, é. O lazarento. Chodei o Krauser. Pera que azar qualquer arma serve, né? É. Só não recomendo mesmo a Striker, porque a Striker realmente é muito... Mas seria a primeira vez com ela. Puta que pariu, que é uma merda. Sadler, seu canalha. É agora, é agora. Vamos ver como vai ser esse Kraudio aí. Falar que eu nem prestei atenção em como que tá... as munição de Magno. Acho que eu tinha uma 6 extra. 6 extra é clean, hein? Se for isso mesmo. Se for isso mesmo, 6 extra é do bom. A Riot ganhou a melhor escopeta nesse jogo, ela é muito roubada. Não, só tinha 4 extra. Que merda, que merda, cara. Vai faltar. Não sei que eu faço a segunda fase dele lá, full rifle. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Essa poderia ser sua única arma. Tu fez, Ana? Sério? Depois eu dou uma olhadinha lá. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Brava demais. Não tava esperando. Tenho o suficiente. É, se eu só usar o rifle na segunda fase lá... Quatro, saímos vivos. Siga a sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Medíocre! Medíocre! Eu conheço bem essa tática somateira. Lembra? Como eu esqueceria? Merda. Continua vivo, é? Você teve só. Admito! Dá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo. Eu darei amor se tivesse ouvido os agentes como você. Hum, droga. Engaixei muito cedo. A morte chega para os combates e para os estrogens. Igual é você. Sei lá. Eu pergunto quando ela aparecer. Quando dá stun, você toma do mesmo jeito, cara. Mó bugadão aquela parede ali. Tá, vou fazer full sniper isso aqui. Acabou, soldado! Ele tomou um crítico, mano. Que porra foi essa? E a armadilha não quis dar dano. Ai, caralho. Três anos de time loss. É por isso que o pessoal dá um tiro no peito dele primeiro, né? Porque tem chance de gritar essa porra desse primeiro tiro. Não é que merda. Eu não estava entendendo porque o pessoal estava atirando no peito dele. Agora eu entendi. Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Tu falou isso? Ah, é. Você estava dando um tiro no peito dele também. É verdade. Ai, que azar do caralho também, né? Além disso, a bomba não deu dano. Forrandola essa bomba também. Vai tomar no cu. Vamos lá. Prestar atenção aqui no crowd. Tentar não fazer merda. É difícil. É. Não sentiu. Ah, errei. Merda. Errei mais um. Agora eu sei. Ah, no cabelinho, cara. Arranquei o cabelo dele pra fora. Meu Deus, eu não sabia que você atravessava a arena inteira. Você ainda está lento? Nossa, que bosta de luta, irmão. Era só ter feito isso, cara. Era só ter feito isso. 15 anos de timesave no Krauser, como sempre. Não, o Hasker pode ser. Desenhando o Hasker com os tiros. Cara, que merda, mano. Eu odeio essa luta, cara. Tá puxou. Rana Banana doou 2 reais e 20 centavos pelo superchat. Valeu, Ana. Show da Fisa Rebeca no meu estilo. Espero que goste. Eu tinha lido. Valeu, valeu. Vou gostar, com certeza. Depois eu dou uma olhadinha lá. Vou terminar aqui antes. Terminando aqui eu já vejo. Mirou no Krauser, acertou no Hasker. Começou bem, hein. Caralho, esses tiros aí nunca tinham tomado. Já começa assim. Pra deixar de ser bobo. Esse Krauser podre foi gold, hein. É porque esse tempo aí era do Billy. Aí já viu, né. É o Billy. Ele usou pouquinho, ele só fez 1 e 8 aí. 2 e 8 aí e parou. E aí Agora. Ah 2 reais e 24 centavos. Valeu, Ashley. Caralho, que horror. Vai, está liberado. Caralho, cara. Agora, olha o que eu sei fazer. Atuindo. Traga-te isto. Caralho, caralho, caralho. Ah, não, cara. Nossa, isso deu tempo. Não, não, não. Meu Deus. Caralho, caralho. Ah, acubierto, porra. Caralho. Caralho, caralho. 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 Desce, desce, Leon Porra Ai, que aflição, cara Quase E foi de F, quase Puta, que pariu Hum Ganha, Sombar, legal Pode ser que eu não tô confiante Na outra stretch aqui, na torreta, mano Acho que o que eu vou fazer é A do cantinho mesmo, mano, e rezar É a vida, velho É a vida Depender de RNG com um skip Fazer o que? Acontece com os melhores O outro tem que depender de RNG também? Arranjei-me O geral fazia o skip mais badalado Todo mundo amava E aí? Arranjei-me Ir Claro. Quase. Ashley, eu vou chutar. Perdemos o PB ali, será? Não sei se o timer tá meme, né? Tava atirando em quem? Se eu virei e tomei insta! Quase lá. Ashley, eu vou chutar. Boa stretch. É a pior do jogo só. Mas é a que tem. É a que tem. Ah, o que você fez de errado ali? Nada. Nem feliz, mano. Não tem foi de prima. É errando, né, cara? Ashley. Droga. Laboratório B. Acho que é por aqui. Tomou a bazucada dele. É, eu dei um tiro, achei que ele tinha morrido. Passei reto, tomei a bazucada. E aí, Lera? Pior que aqui no teclado eu faço mais lerdo ainda. Tô triste agora, Lucas. Quer pegar o PB aqui e a guerra me matou. Ia ter sido famigerado o PB sem morrer, velho. O famigeradíssimo o PB sem morrer. Antes e depois da torreta. Ah, é. Ele pode te atirar depois da torreta também. Ele pode te atirar depois da torreta também. Que merda! Que merda! eu errei os dois velho O segundo parece impossível O segundo é o que mais importa ainda Você nunca fez muitas vezes O único motivo de você não ter morrido muito ali Tem vários jeitos Joga uma flecha e chuta o ganado Fica na frente do bagulho Todas são poder Eu não estou bem não Fala por si só mesmo Eu estou puto Fale por si só Não é do tipo que se entrega fácil assim Não me desça! Tenho mercadori... Boas-vindas! Tem novidade aqui pra você... Hehehehe... Obrigado... Não cabe... É melhor... Bordar um... Deito nas suas pendências antes de seguir... Dei... 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 Nunca deu errado pra tu, Neves? Pra mim já deu... E eu uso... O SSD boladão lá... Que eles acham que é relacionado a ele... Não é... Eu uso e... Falhou pra mim já... Não saímos daqui... Drico! Valeu por seguir não... Agora peito em... Eu acho que não é peito em não... Mas sinceramente... Por mim... Pode ficar banido... Como tem essa chance de funcionar aí... Pra mim já é suficiente... Rifle sem scope no mouse... Por que que você vai querer o rifle sem scope dele? Nem tem motivo... Que legal... Nada mal em... Cuxa adrenalina? Eu adoro! Eu adoro! Dei... Não! Dei... Quero! Uhul! Perdi... Pb de dois minutos... Por causa daстьí... Guerra! Yeeeeeee! Torreta maldiça! Uhuu! PB de 4 segundos! Bacana! Aaaaaaaaaaai velho! Ai sei lá, isso foi insano! Menos de 2 horas? Ah, eu perdi uns 2 minutos ali cara! Ia ser perto de 2 horas! Vejo sim, Ana. Foda. Foda-se. Foda-se. Que ódio, irmão. A Rucky, eu não morri, tava chegando. Ai, pecável, meu ovo, que é impecável. Valeu pra seguir na Twitch, Kaká. Eu achei que eu tinha errado o glitch no Saddler ali ainda. Cu. Duas horas e um, aí ia ser por aí, né? Duas e um. Que caralho, hein? Onde que eu tenho time save aqui? Nesse mercador. Touro. Belasisteira, eu não morri, mas eu demoro um pouquinho mais pra salvar ali, né? É, time save grande. O Billy faz o glitch do túnel aqui, então ele salva um tempinho. Ah, não, foi a porra nenhuma, né? Ah, acho que ali conta o mercador também. Nosso mercador é tudo esquisito. O Krauser, nossa, é. Quinze anos de time save no Krauser. Ah, dá like aí, chat. Vídeo da bombinha? Obrigado, cara. Deixa eu ver. Fez tudo. Eita, peraí que deu uma travadinha. Um grab padrão. Foi lá na bombinha. Ah, que delícia, cara. Porra, maneirão. Free demais, gostei. Gostei, 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 gostei. Incrível o quão fácil é esse glitch da bomba, né, cara? Como é que demoraram tanto pra descobrir a consistência dessa porra? O bagulho é muito fácil. Muito fácil mesmo. Ai, ai. Coitado, Niveuzinho. Niveuzinho tá on ainda? Tá nada, mano. Niveuzinho não está on, mano. Tá nada, mano. Tristigames. Foi o Spice que achou. Se foi ele mesmo, certeza que foi sem querer. Zinogre. Valeu por seguir na Twitch. Eu lembro que, não, logo quando o jogo lançou, já tinha uns clipes de nega entrando na parede com a bomba, mas ninguém sabia direito como que funcionava. Ah, e é, touro da cabana, dano no Latterhall. Ashley capturada? Que hora foi Ashley capturada? Corazio da Hermedda e a segunda torreta duas mortes. É, foram os major mistakes, assim, os erros mais grotescos. O resto é claro que vai dar uma otimizada, né, mas os erros mais grotescos foi esse. Vai correr outra? Com certeza. Só vou comer antes. Eu fico com fome. Correr me dá fome. O nívelzinho não quer fazer skip, o nívelzinho só compra tickets. Cara, eu não vou nem colocar PB novo no título, eu vou só trocar aqui, ó. Vou colocar de 46, vou botar 42, pronto. Se eu ir comer, inclusive, deixa eu ver. A Ana falou que me mandou um desenho aqui no Insta. Vou dar uma olhadinha. Caralho, Ana! Ficou muito pica! Puta que pariu! Eu acho que o Instagram deu uma zoada na resolução. Você consegue... Ou colocar num em raro, ou mandar em algum site. Tá muito da hora, chefe. Caralho! Show de bola! Espero que esteja fiel. Porra, tá irado demais. Tá muito maneiro, adorei. Adorei. Deixa eu ver se eu consigo pegar a foto com a resolução toda aqui no Instagram mesmo. Não, ela vem pequenininha, vem toda fudida. Se eu deixo... É, se eu dou qualquer zoomzinho já. Arrigaça! Só se eu mandar pelo Discord? Manda pelo Discord! Fechou. Melhor. Manda pelo Google que é melhor. Só hoje foram dois tickets. Foram dois? Ele comprou um depois? Não, ele comprou só um, não foi? Acho que ele comprou só um. Não foi dois não, irmão. Vou tentar depois de mandar pelo Discord. Nossa, por favor. Gostei pra caralho. Gostei pra caralho. Ele comprou só um. É, foi só um, pô. Foi dois não, cara. Foi dois não. Foi um só. Eu odeio essas páginas brancas, velho. Tomar no cu. Eu vou esquentar minha comida, chat. E depois eu vou fazer outra run. É... Eu vou deixar aqui pra vocês o nívelzinho. Deixa eu colocar num momento bem oportuno aqui. Calma aí que eu quero colocar no momento certo. Quero achar o momento certo. Pronto, achei o momento certo. Achei, achei, achei. Mandou no Discord? Agora sim! Agora veio com a resolução toda. Muito foda. Posso mostrar aqui, Ana? Deixa nas jantadas nívelzinho jantando virgens. Que vai jantar hoje, né? Arroz é uma carninha moída. Se quiser mostrar pode. Eu quero. Deixa eu fechar o jogo aqui pra... pro PC dar uma esfriada. Mas eu vou abrir de novo. A gente vai fazer outra run, tá? Eu só vou comer. Tô com fome. A gente vai ver um nívelzinho enquanto isso. Ah, e o desenho da Ana. Olha que foda, chat, que a Ana fez. Boladão. Ah, eu adoro a Rebeca. Está faltando mais artes da Rebeca nesse mundo. E a Ana... E a Ana ajudou nesse quesito. Muito obrigado, Ana. Ficou muito pico. Ele não esquiva o Vítoris. Ele não quer, mano. Ele não quer fazer glitch. Ele falou que quer passar na raça. Na raça do ticket. Bom, agora eu vou colocar o nívelzinho aqui na live de hoje pra vocês. Caralho, que foda. Ficou irado. Ficou iradíssimo. Valeuzão, Ana. Vou deixar o nívelzinho aqui pra vocês. Valeu aí, obrigado. O Anônimo mandou cinco centavos. Antônio, valeu aí. Pelo chip? Caralho, ele mandou um pix ao contrário, moleque. Ele mandou obrigado pelo chip. Eu já comprei as palavras já aqui. Opa, calma aí que eu acho... Ah, não. Está certo. Está certo. Espera aí, rapidão. Ele estoura de novo. Ah, não. Ele não ia deixar de impedir de eu jogar o joguinho. Falou? Mostra. Três e cinquenta. Meu último chip. Caralho. Meu último chip. F***. Agora não dá pra comprar mais três para que você tenha um. É, f***. detrás de ti, imbecil. F***. Cargando é dano. Cargando é dano. Já foi cem reais. Não. Foi os cinquenta que eu tinha colocado. Sabrinho. Não está nem acompanhando mas está acompanhando errado. Eu gastei e foi cem coisenta reais. E daí? Se fosse cem? E se fosse duzentos? Batei, irmão. Eu fiz da última vez, ô PG. Ah, tá. Falta pra passar, vou compartilhar só pra vocês verem. a manhã é mais fácil ganhar dinheiro no jogo. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Aí vocês querem... Ah, tutorial do spray. Como você jogar e tem muita creio é ficar rico. Aí você vai lá... você coloca uma porrada de... Oh, vocês chucham. Vocês chucham os... Não, mas vai por mim. Você vai lá. Pega o spray vai lá no save. Lá, né? Joga bastante lá. Xuxa. Aí vai vender lá no outro servidor. Lá. Aí você vende pro mercador ficar ricão. Mas aqui também dá. Só que é no New Games+. Não é no normal, né? Só dá pra fazer isso aí no... E nem precisava. Se você tem as armas upadas lá no... No... Primeiro que você fez no padrão e for jogar no Pro no New Games+. Iniciar o jogo pede uma arma lá que já era. Aí você compra em grana pra caralho. Não, vai pro Minisplay melhor. Compra esse play de 3 mil lá. Xuxa lá o tanto de quantidade. Aí vai pro Pro lá e tudo e seja feliz. Mas só que ele só funciona no New Games. A Capcom só colocou só pra jogar no New Games+. Não colocou o normal. Aí você tem que se foder. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Aí tem um X-Tip lá. Ainda não vou passar. Peguei minha comidinha aqui. Ó, vou fazer uma enquete aqui. Vou fazer uma enquete aqui só pra tirar onda. todo mundo vai falar não. Eu quero postar eu vou fazer a enquete aqui, véi. Na moral. Niveuzinho nem conhece o próprio chat, véi. Iniciar a enquete. Sim e não. Entenderam essa enquete? Sim e não? Fui só esquentar minha comidinha agora. Já estamos aqui de volta. Ó, bota geral aí. Vou passar com o TIC sim, vou passar com o TIC não. Bota geral aí. Vou tirar uma X-Tip agora. Ah, a enquete era vou passar com o TIC sim e não. Vamos ver quanto sim e quanto não. E a maioria botou sim. O Niveuzinho duvidou. Achei que não ia aloprar ele. Nada que te interesse, estranho. Ah, mano, não vou reiniciar o jogo, véi. Galera, reiniciar o jogo não é não. Se eu reiniciar o jogo, já estou aqui no Bitorix. Eu já falei mil vezes. Ah, é por Juinhos, se você comprou isso aí, não passar no nível, pode aposentar o controle. Eu vou falar para vocês que mesmo ocupando isso aqui, você não viu da maior aí, você vai ver como eu vou falar aqui agora. Será que tu está aí na live? Vou dar um argumento aqui de novo. para vocês que não entenderam. Ah lá, peça atenção. Vocês não entenderam, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o jeito dele, eu fiquei... De maneira própria. Eu fiquei... Ah... Foi 50 reais no TIC. Eu fiquei... Reiniciar o jogo? Não precisa reiniciar o jogo, mano. Tem a mínima necessidade de reiniciar o jogo. Eu fiquei... no... ao Gigante, três dias. Fiquei na cabana... Não, eu acho que fiquei mais. No Gigante, eu fiquei... segunda, três, quatro, quinta. Aí, para mim passar no... Vai escutando, eu vou escutando. Aí, para mim passar na... na cabana, eu fiquei três dias também. O nível patrocina o remédio, sim. É, mais ou menos. Na cabana, ele ficou mais. Ó, as coisas que eu estou falando aqui... É por isso que ele não quer resentar, é isso que ele está falando, tá ligado? Pô, ficou três dias no Gigante. A Grave ficava falando que... Vai de três dias na cabana. Vai resentar o jogo, irmão? Tem que vir. Ah, graças de Deus. E ainda bem que ele está com esse pensamento. A Grave fala que essa arma aqui, ela é boa. Ia acontecer a mesma coisa se ele reiniciasse. Ah, eu ia, tipo, ah... Bigly, reiniciar o jogo e voltar, eu vou dizer do porquê que eu não quero fazer isso. Já que eu estou aqui, quero zerar primeiro. De novo, acabou de falar, mas não vou falar. Só que se eu voltar de novo, eu não vou fazer o quê? Eu não vou usar os tics, se eu posso zerar os tics, se ficar zerados, fica normal, só que eu não vou colocar na TicTac, eu vou narrar, se não eu vou usar os tics. Não entendi nada. Tá vendo ali? Ó, vocês estão vendo aqui? 6,40 nela, velho. Eu acho que ele quis dizer que se ele reiniciar, a próxima vez que ele for jogar no Pro, ele quer jogar sem tics. Eu acho que foi isso que eu disse. Esse cara não presta atenção, presta atenção, galera. Estou falando aqui. Esse cara, esse aqui é um nivelzinho gamer, mano. O homem que ficou uma semana no Gigante, uma semana na Cabana e agora está no Bitores, já está no Bitores há três dias. Ó, eu usei e não fui essa. Eu usei. Esse é meu ídolo. Isso aí é errado ainda. Esse é meu ídolo. Eu usei na Cabana, era essa aqui. Ela tem 5. Obrigado, Anônio, valeu. Ela tem 5. Nivelzinho gamer. Só que, eu estava com ela praticamente full. Com tics. Se inscreva no canal dele, falta 20 pessoas. Eu estava com ela full no tics. 20 pessoas para ele enxergar 4K. Eu achava que a sala não era essa. Eu enxerguei a errada. Eu fui burro ainda. Beleza, tu fez burrada, a galera estava falando, só que eu queria... Eu gostava dela, só que não era essa que tinha que jogar. Tinha que jogar com a... a outra, né? A Mutin. Eu compro o Kikor. É a Mutin. eu tenho 52 anos de idade, mano. Presta atenção no que você está falando. O dinheiro meu, eu faço o que eu quero. Vocês entenderam? eu tenho o que dizer? Ah, não, eu não entendi. Aguenta mais aí, que eu não entendi porra nenhuma. 53 anos e muita paciência. não faz diferença. A Red. Poder da Red. Era dois, só o ortonismo. Eu estava... Foi assim, desse jeito que eu estava na cabana. 2,10. É muito bom, ele acabou de sair da cabana e já se fudeu. Desse jeito. Eu matei o El Gigante desse gelo. Aí cheguei na parte lá da cabana e não estava tankando. Eu não tinha... Sabe o que eu usei? A arma. A arma da... O meuzinho tem que ganhar um premium. A arma da W870 porque eu não tinha dinheiro para comprar. Seria muito bom uma página... uma página de notícias. chegar assim e falar... Homem de 53 anos, nívelzinho gamer, conquistou fãs por demorar para passar das coisas. Porque tem tipo... Cara, ninguém deu raid para ele hoje. Tinha 100 pessoas assistindo ele, cara. Porra, show de bola. Eu não tinha dinheiro para comprar um multi. Ah, beleza. Mas ela estava nível 3. Eu não tinha dinheiro para comprar ela. não tinha recurso, não tinha nada. Foi por isso que eu cheguei e a galera é o seguinte, quer saber? Eu vou meter o louco aqui, foda-se. Vou comprar as porras aqui, comprei. Foi isso, esse motivo aí. Quando eu fui jogar, quando eu comecei a jogar, eu não tinha dinheiro para comprar. pegou bastante, né, Caio? Falando um monte de vezes, eu não tenho dinheiro para comprar a multi, eu não tenho dinheiro para procurar a multi. Muito fofo. Foi de 12 mesmo, normal. Eu estou explicando para a galera do porquê, qual o motivo que eu comprei o TIC e equipei e passei da cabana. Aí que eu fiz, beleza. Tinha um dinheiro e tinha condições de usar uma Rocket. não estava conseguindo usar a 12, o nível 3 que ela estava, porque eu não tinha dinheiro para comprar a outra. Ah, podia vender e tal. Podia vender, só que o poder dela não estava tancando. É o que eu estou tentando explicar e me argumentar para a galera do chat para parte e falar um monte de as negras do porquê que eu comprei o TIC para comprar a Rocket, que era carona, mais de 60 pesetas. Acho que dá para contar nos dedos. eu comprei a Rocket, apareceu a Vaca Louca que eu chamo de que é o Boi Vaca Louca, né, que eu, para meme meu, né, meu apelido, que eu puxei nesse maluco aí, né, que é o boizão lá, né, eu chamo ele de Vaca Louca. A Vaca Louca apareceu na janela, mas de a Rocket, foda-se, passei. Aí vocês ficam, pib, 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 porra, foda-se. Tá ligado? Chamei ele de Vaca Louca. E, me tom chate ainda, pib, 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 pia. Mas aí, a paz, assim, o J4zinho, só que eu quero zerar, vamos zerar aí, vamos fazer, depois eu vou mirar normal. Quando eu zerar, e tiver normal, tudo, aí volta tudo normal. Os tips voltam, tudo volta, só que eu não vou usar o tip. Eu fiz errada, o Tedigos mesmo falou na live Você tem que ter uma estratégia Você tem que ter uma estratégia Beleza, tem que ter uma estratégia Só que eu não fiz, jogando de qualquer jeito O problema do nivelzinho, além da gameplay criminosa É quem não explora, mano Nossa, o tanto de joia que ele deixou Ele ia ter mais dinheiro do que o dinheiro que ele fez aí vendendo ticket E olha que ele fez um monte, hein Cinco ticket, quatrocentas mil pesetas Entendeu? O Kintz mesmo falou que eu tinha que ter uma estratégia Galera, tem no chat que eu tinha que ter uma estratégia Mas eu não fiz a estratégia e ferrei Não é ligado? Esqueci de comprar a parada e só ir jogando Galera, obrigado, mano Eu tô só explicando pra galera do porquê que eu comprei o tipo Se vocês não entenderam ainda até o motivo Eu não tinha direito pra comprar a Munchon A 12 melhor, tá ligado? A Munchon Ah, porque ela tava upada já Tava nível 3 Só que eles estavam tankando demais Entendeu? Nem vende a Munchon Aí eu comprei Munchon Munchon Só depois da cabana Aí a Rocket Apareceu o Bambaku Batei Na Rocket Caramba, mano Tô falando que ele mesmo aqui ainda tá foda Ele tá com quantas mortes? A gente tem que pedir pra ele mostrar Se ele clicar em resultados lá em capítulos Dá pra ver quantas mortes ele morreu em cada capítulo A gente tem que pedir pra ele mostrar, mano Quero passar isso aqui, mano Não adianta, não tem como Mesmo de arma afu Aqui não dá pra passar o... 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 O KHP é muito forte Imaginou ele comprar a Striker lá na frente? Não duvido nada Tava com a abstinência de ticket É, ele passou uma live inteira sem comprar ticket Teve que comprar nessa Caralho, mó rotão Não seria legal porque já tô aqui já mesmo Tô vendendo móveis pra comprar ticket Tapa, Cris Tem que ter paciência, tem que ter paciência Ele joga do jeitinho dele, pô Ele não cura Tem cura ali embaixo, ó Se ele não tiver no inventário Periguosamente Vendo periguosamente Pior que teve vezes que ele quase matou, cara Não dá pra ver a vida dele sem mod Mas eu manjo mais ou menos Quanto que é a vida do Bitores E teve vezes que ele quase matou, cara Teve vezes que ele quase matou Mais pro final da... Não pro final da live que eu não vi tudo, né Ele terminou enquanto eu já tava online Mas mais aqui pra frente Ele chegou na segunda fase E sentou bala de Riot Na porra do Bitores O Bitores quase morreu, irmão Eu tenho certeza que o Bitores quase morreu Ele roubou Lembrando que ele tá jogando no Play 4 Tem esse detalhe Ah, Fabiano Qual é a previsão de você zenar Esse jogo? Hoje? Previsão de zera o jogo Tem um grosor de live, hein? Tem muito chão de live, hein? Porra! Tá geral falando do passado? Tá 56%? Que fofo, mano Tá 56%? Muito bonitinho, né, cara? Às vezes no meu TikTok aparece uns... Que isso que eu sou de idade Jogando em game Muito legal Acho muito divertido Muito legal Maravilha, hein? Mas vocês viram, né? Boas-vindas Muito bem Como pode ser? Não tem que fazer mais aqui, cara Tô muito puto aqui Peraí, ó Eu venho aqui 80% Olha o tanto de dinheiro que dá ali 80%, beleza? Não dá pra comprar Rocket mais, não O EJ Se desce, não é de boa Eu compro Eu compro Eu compro Não desculpei tudo no olho, né? Tô pensando em ver se eu... Essa dica é boa Ele sempre esfaqueia o olho Quando o Bitorescai Ele devia sentar 12 Era uma caída Ele já ia pra segunda fase Olha o tanto de dinheiro que dá Fui trabalhar dessa vez Vai, ganhei o Maurício Salve, mano Que massa, Lucas Que da hora, mano É verdade, Andressa Só não pode vender Tem que equipar a fuga E não vender Se vender, perra de tudo É verdade O nívelzinho fazia run do clássico Mas era no Game Plus, né? Tenta uma vez com essa maleta clássica Maleta clássica? O nego falando pra ele trocar maleta Nada a ver O nível Passa 12 aí e ela Primeira Beleza Deixa a rage Segunda farm Segunda farm Ó, mano O Verdugo Ele vai passar 5 anos Ele vai comprar rocket, cara Você acha mesmo? É porque aí Ele jogou a rocket na cabana João, salve, mano Foi só Foi só O que eu posso jogar E usava como desculpa E agora? Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Receitas Tubi na red, guys Acho que eu vou colocar a cadena na red Coloca a cadena na red Velocidade? O que vocês acham? Equipa a Matilda Posso até falar Não tem motivo dele O bagulho não é nem que ele tá errando muito o tiro no Bitories É que ele Não consegue desviar, cara Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença Eu não faço reações de lives e vídeos assim, não A balança tinha que estar com as É Então, tio Se eu tivesse com a balança farmada As 10 minas de bombas Era 5 no chão 5 no teto Ele fica defendendo a balestra, cara Arma merda Não tem mais uma tentativa do nívelzinho Aqui a gente já vai Dicos falou assim Ah, já que você meteu 6 Tire de armar de logo 10 O PIX comenta aqui Falsoando, né? O dinheiro que eu compro mesmo O dinheiro que eu compro mesmo Vamos ver a próxima tentativa Eu lembro que eu vi uma tentativa que ele quase matou, cara Desvia bem até Não, só na primeira fase, cara Segunda fase ele morre que nem bosta Começa a segunda fase ele já morre Agora vai? Sei não, hein? Aqui na primeira nem tem como errar, cara Tá dando anos aí Tá dando dano Quase olha o Discord Já olha o cara, mano Olha aí o Live Split, Billy Olha ali, ó Torreta Menos 7 Bag Ashley Menos 5 Adivinha o que aconteceu? Eduardo? Ah, usa 12 no começo Adivinha que legal É o nosso skip favorito Obrigado, obrigado aí, Luiz Fiz um PB de 4 segundos Eu não tinha morrido na run, cara Tava, tava usando o teu tempo mesmo Tava 2 e 8, né? Valeu, mano Eu não tinha morrido na run Até esse momento Eu não tinha morrido na bala pra ela Porque eu morri duas vezes Você viu o Krauser? Eu viu, meu Krauser foi uma bosta E ainda foi gold É que o Krauser desanda muito, cara Serra uma bala de magno, fodeu Personal best, Rio, mano É o melhor tempo Foi o bala de 12, não Tive muito azar na bala de magno também Cheguei no Krauser com 4 bala de magno extra Falei que quando você carrega a Broken fica só uma Caralho Nossa, a cadeira mirou bastante Demais Valeu meu PB pra tu me xingar Mas ao menos foi bom Olha, olha Tô com 7 chique, ó Essa tentativa aqui do nivelzinho Ó, passei na segunda fase Ele até tá chegando com consistência Agora, olha ele jogando na segunda fase, cara Olha, olha Já tá perdido Olha, pegou fogo Olha Ele não tá conseguindo, cara Ele chega na segunda fase e o cérebro dele trava Tranquilo, Pati? Acertou um galão só Eu nunca vi alguém fazendo isso, cara Foi um galão no bidores e uma nele Agora é Striker de longe Striker e Sniper Nossa Só carregar, mano Tem mais 3 balas Aí, agora Das madeiras Às vezes ele consegue Ah, agora Quando o bidores vem pra cima Ele buga A cabeça dele trava Ele simplesmente não consegue desviar do bidores Vindo pra cima, assim Aí, ó Ó Hip Não consegue desviar das tábuas Ah, é o nívelzinho Lembrando que essa live Teve 5 horas e meia E ele não passou ainda Aqui, o finalzinho Deixa eu olhar O bidor me mandou aqui Caralho O bidor me mandou um 2 e 20, moleque Porra, viado Melhor do Brasil Caralho Caralho, eu comecei essa live Como o melhor do Brasil Aí o Neves me passou Ele fez um 2 e 3 e 33 E agora tu me passou também Agora eu vou passar os dois Quero que vocês se fodam Vambora Vou mandar um 5 e 9 nessa porra Agora eu vou passar os dois Passa não Deixa eu olhar essa categoria aqui Calma lá, mano Desligou o ar que passa Tava desligado Eu liguei ele agora, na verdade Agora que deu calor Dois dias pra ser ligado Com o R4 aberto Caralho, cara O foda de quando é tipo 20 segundos assim Que você fica lembrando, tá ligado Nossa, aquela hora Que o Luiz demorou pra vir Aquela hora que a Ashley Foi gravada Sim É foda, chefe 30 segundos no Crowder de faca É, tem que esperar Pra dar os ataques Senão ele dá Perry As vezes você tem sorte Você fica batendo E fica tomando stun Em toda facada, cara Muito bom Muito bom Muito bom Isso não é nada Coloca o 30 pés Que eu não tô jogando Por que você não fecha o jogo, velho? Pelo menos ajeitou o leve split É Pelo menos Vou jogar já já e eu durmo Meu, fecha até pra comer Pior, as vezes eu deixo o PC ligado assim Ah, eu tenho que fazer tal coisa Vou só comer aqui Dar uma deitadinha, descansar Aí eu durmo Só acordo a noite Oh, desgraça Tempo todo aí Não caiu mais no limbo, não, Larry? Mano, não sabe o quão difícil é Que jogo do caralho, cara E ainda tem que torcer Pro bagulho no final funcionar, mano Que diabo Começando bem Jeitinho que eu gosto Apanhando bastante Nossa, adoro Ainda deu o tempo de pegar, velho Vamos lá Nossa, que regaço Quase ativou o salvador ali Mais duas que eu ativava Tá, f*** Só pode ser brincadeira Não Acho que dá tempo ainda Quem dorme feliz é quem não faz run Tem razão, cara Ah, mas pegar um pbzinha é bom demais, velho Por isso que não é berra, grita Tá exagerando Tá nada, mano É o sentimento Imagina, tô tentando 50 tentativas De zerar o jogo mais rápido ali Do nada tu consegue Tem como não O bagulho é bom demais Cada pb é um orgasmo Exato Já apertar o start Pra pausar Essa deve ser a sensação do nívelzinho O nívelzinho não grita nem nada Mais um que ele manja É um chupa-jogo, chupa-jogo O nívelzinho é incrível, cara É um homem muito pouco que se precisa O Vitor metaforando É até uma dificuldade absurda De analisar o nívelzinho Nossa, olha a merda Kurs Olha pelo follow, mano Adoro Se eu tô sendo chamado de proprilha É porque eu tô fazendo por onde O nívelzinho proprilha Proprilha Se é o Jet Ski Eu troquei pra Kurt Adrenalina E o final é adoro Se eu tô fazendo por onde Não tem o que é esse glitch Do nada Cai do lado do Luiz, moleque Funciona, Davis Que glitch é esse? Esse glitch aqui salva uns 15 segundos Se não estiver fazendo run, tem a mínima necessidade De você fazer Mas é divertido, eu gosto Não é que nem tipo da Rocket Que dá pra usar em outros lugares Mas até aqui, cara, se você não estiver fazendo run Nem que você é um S+, tá ligado? O que 15 segundos vai fazer de diferença no teu S+, Só se eu estiver fazendo run Que se foda a raça Mano, é muito mais difícil fazer o que eu acabei de fazer ali Do que seguir o caminho normal e pisar nas tábuas, tá ligado? Não é porque é glitch que significa que vai ficar mais fácil o bagulho 90% das vezes não, fica mais difícil No começo dessa live eu perdi 3 run Porque eu caí no limbo ali, fazendo aquela ali E jogando normal é só empurrar um armário e pisar em umas tábuas Entrar no alçapão e liberar o Luiz O tempo tá uma merda e eu quase não salvo É, eu também vou salvando o maluco, cara Deixa ele morrer no chão e pega o drop na volta Como é que foi isso que eu fiz? Só dei umas esfaqueadinhas a mais ali pra quebrar a armadilha Aquela armadilha ali eu sempre piso nela, cara Incrível Véio imortal, cara Essa véia tem alguma coisa, mano Nunca morre Ah, filha da mãe, eu achei que ele não ia Meter o sprint Só pra garantir Aí vai Aí vai E aí E aí E aí E aí E aí Desgraça Cara, eu tive que atirar na bomba no chão Porque eu atirei na mão do ganado Ao invés de explodir a bomba Ele deu a bomba no chão Lazarento Depois voltou para a rota Ah, se desvoltar depois de girar a alavanca Aí é perigoso você perder o tempo Porque a porta vai fechando Aí se você perde aquele tempo ali Você chora no banho Alguma coisa da demo Não, Michael, é bem diferente A demo não era no profissional, né, mano? A demo não erruxava de TMP ali, maluco E valeu Acabei virando mercador Fez erradão Aí você acaba lá atrás mesmo Mas dá para salvar antes, né? Tem uma máquina ali do lado Dá para sair daí também, se eu não me engano No mesmo esquema Conversando com ele Andando para os lados Nada mal Alguém está deixando os vizinhos com vergonha É, o do Bitories é tranquilo Deu certo, eu caí num livro Não, 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 não Não, 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 não this cantaí um, Gustavo Aqui a gente já não precisa mais carregar a 12 Tem que tomar cuidado, cara Esse dedinho nervoso, B4, bala ali Nossa Dá muita vontade Eu já caí no limbo brincando ali Mas não tava em run, graças a Deus Graças a Deus não estava em run, mano Arranjei mercadoria Porra Tá porra Eita, caralho Ai, 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 ai Ai, ai, ai 68,75 cada donate desse. Caralho, valeu, mano. Puta que pariu, mano. Aí sim, velho. 68,75. Mandou logo double. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pelo donate, pai. Acordar a casa... Agora acordou. E acordou gente pra caralho, mano. Tem gente pra caralho na live hoje. Acordou gente pra caralho, mano. A moeda é essa? É o Aedes. Aedes. Brabo pra caralho. Muito obrigado, irmão. Pela ajuda, cara. Isso aí é foda. Aby já tem história já, chefe. Perdi o sono. Fica aí, pô. Começando a run agora. Chegando no Del Lago. Bora, bora. Vamos, porra. Bora, caralho. Vamos, porra. No quarto vem me xingar. Até animei. É isso, porra. Quem não acordou, não acordou. Não, se não acordou com isso daí, tá morto. Se não acordou com isso daí, é porque já morreu. Porra. Isso foi alto pra porra. Pior que chegou bem no momento que eu tava quietinho, fazendo os pick-up aqui, fazendo uns quick turn, agilizando aqui a situação. Tava quietinho, pai. Se eu tiver falando por cima, imagino que não dê tanto susto em vocês, né? Em mim dá o mesmo susto. Em mim é a mesma coisa. Vou usar o cobrão aqui, porque às vezes o touro me bate e o jogo decide não me matar, se eu tiver com a vida cheia. Pericles, os 15 maiores feitos do nívelzinho. Esse vídeo é bom, hein? Esse vídeo é bom, hein? Boa lado. Dei peri no meu gatinho que pulou em mim. Nossa. Ai, merda. Porra. Ele tá muito perto. Nossa, ele pareceu mais perto que o comum. Ai, merda. Caralho, esse daqui decidiu ser clean, ó. O último é impossível. O cara morreu 9, 9, 9 vezes, velho. Ele descobriu o máximo de mortes do R4, velho. Eu não sabia. Não me derruba, não me derruba. Filha da puta! Nossa, eu nem sabia que tinha e-frame no começo da animação de subir a escada. Porque o cara me bateu ali, né? Eso! Pericles é brabo. Tá sempre na minha live, viu? Até o PV. Meu, Pericles é brabo mesmo, mano. Esse é o cara. Não tem como. Valeu por me deixar surdo. Que surdo nada, cara. Quem acordou eu até entendo, mano. Mas não é ficar surdo. É porque nessas lives eu ainda não tô colocando lo-fi, né? Nas run do clássico era pior, velho. Que eu colocava uma musiquinha, um lo-fazinho. O lo-fazinho dava um sono no pessoal. Aí do nada. Mó estouraço. Mó estouraço. Tá achando que vai me engolir, é? Ah, não! E o último pegou na água também, tá? Não ia matar. Ah, e agora é a vontade de enfiar o abraço inteiro no cú. Um minuto de time loss. Um minuto de time loss. Um minuto de time loss. Ah, e as vezes a água não come o arpão, não sei porque comeu daquela vez ali. Mas tudo bem, o último também não pegou por razões desconhecidas. Que lo-fi me derretia. A gente vai voltar com o lo-fi ainda, porque no momento eu tô curtindo as músicas do R4 Remake. Perseguidas. Time save na próxima run. Time save na torreta é tipo ter time save na guerra do R4 Clássico, cara. Porra, ter time save na guerra era uma tristeza, passar o jogo inteiro. Negativadaço. Pra compensar só lá no final do game, mano. Bom, aqui se der merda na cabana, a gente reseta, né? Então não tem nem muito caô. Valeu, Abby! Uou! Que isso? É o abiso? Rapaz, foi um aviso. Abby Jr. doou 25 de Rames Emiradenses. Valeu, Abby! Brabo demais isso aí, também. Os tem tão bolado, mano. Muito obrigado, velho. Ajudando demais aí, mano. Nesse feriadão bolado. Esse é o cara, mano. Obrigado mesmo, chefe. A volta do Abby. Já veio live passada pra deixar algum surdo. E os que sobraram, ficaram agora. Roubou o cartão do Nubank do Luan. Só se for, só se for. Se voltar a fazer uma Red Requeror Classic, você fica igual antes. Ah, ia ter que dar uns dois dias aí pra eu... Não, tipo, um dia pra desenferrujar. Aí no outro já ia tá... Padrãozera de volta, né, mano? Não tem como tu ficar dois anos fazendo a mesma coisa e depois esquecer tudo do nada. Só porque ficou um mês jogando outra coisinha. Com certeza ia estar em ferrujadaço no começo, mano. Acho que um diazinho seria o suficiente. Platinou? Claro, pô. Platinei. Mesma semana do lançamento, já tava platinado, já. Isso que três dias dessa semana eu fiquei jogando no Pro casualmente. Fiz uma gameplay no Pro tranquila. Foi uma live a vila, uma live o castelo, outra live a ilha. Se no Pro tivesse Checkpoint, ele ia facilitar milhões, com certeza, mano. É o maior problema, tá ligado? Na verdade, o maior problema mesmo é a dificuldade. Só que combinado com isso de não ter save, velho. O barbulho que tu morre e perde minutos da run. É paia. O jogo é te fudendo e rindo. 66 horas. Brabo. É bastante coisa pra fazer, né? Pode não ser tão difícil pra você poder fazer em qualquer dificuldade, algumas missões lá e tal, mas... Será que essa é a chave? Eu odeio a chave. Mas mesmo assim é bastante coisa. Furou, furou. Se você valer meus 320. Depois de tanto clicar nessa merda errada. Cara, é muito fácil clicar errado, cara. Eu tô olhando completamente pra mão assim e o Leo interage com o bagulho que tá do lado, viado. Muito paia, mano. Vamos juntar nossas joiazinhas. Então, duas vindas. Ora, olha só, parceiro. Não. É melhor... Duas vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Não. 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 Tá porra! Caralho, Abi! Valeu pelo 110 conto, chefe! Andou em real dessa vez aí, ó. Foi o troco do pão. Foi o troco do pão. Valeu, irmão. Caralho, fez eu perder um tempo do caralho, viu? Eu tava meio arrombado. Eu tava no meio do mercador. Mas eu perdi tempo pra porra. Valeu, meu rei. Bravo pra caralho, velho. E aí, com esse dinheiro, eu vou ter que comprar fone pro pessoal da live. Tanto de fone que estourou aí. Sempre esqueço, velho. Eu já perco o tempo sozinho nesse split. Eu já perco o tempo, velho. Obrigado. Vai colocar isso onde? No moço. Dê uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Volte sempre. Volte sempre. Baixou Nubank craqueado. É, passou o Luke Patcher no Nubank. Passou o Luke Patcher ali. Tá só como. Aproveitando. Engraçado que ele não mandou nenhuma mensagem. Não deu um. Esse é o AB, moleque. Só joga dinheiro na minha cara. E fica quieto. Alpha. Verdadeiro Sigma. Legal. Mais legal ainda. Ah. Fica quieto. Um segundo, cara. Aí. Fica quieto. Podre Eu comeria essa panqueta Nossa, chomba Sempre a mesma piada, sim Dropou o recurso de volta, pelo menos, que eu gastei Contrário de mim, que se eu mando sem conta, é no mínimo um desafio pra tu fazer Não, pra você ver a diferença, né, cara O Abia fodinha, tu é nadinha O Abia fodinha Cadê o Abia fodão, tu come pão Carinho Seria Leon, bissexual Teoria, Kratos deu o cu Lembra Tem um vídeo no Youtube com esse nome, mano Eu lembro que eu vi o título, ri pra caralho E não cliquei no vídeo Mas imagino que o conteúdo Deve ser interessante também E tem a do Joel que deu o cu pro café, né Mas o Joel que dá o cu pro café Você nem precisa de vídeo, nem nada Pra começar a pensar, velho Porque o Joel, do nada, ele tá tomando um café, assim Aí ele fala Eu fiz uma coisa vergonhosa pra conseguir esse café Aí você já fica E o do Joel é praticamente confirmado Praticamente confirmado Ah, mas eu vi Que falaram O criador falou que era um revólver Do voo dele, não Ele mudou depois O que que tem de vergonhoso em dar um revólver Pra alguém? Não tem nada Ele mudou depois Ei, deu o cu Por café Bosta Repara que ele toma o café de pé e não sentado Bela sacada, irmão Ele não... Mas é um apocalipse Ué, o que que tem? É um apocalipse, não pode dar o cu? Começando a odiar esse glitch Agachado eu já tô com ódio Eu já botei na minha cabeça que eu vou parar um dia ali Eu vou ficar só treinando da sniper Eu já vi gente fazendo até sem sniper na mão Com a pistola mesmo Foda-se Foi vergonhoso que eu tive que dar em troca É, exatamente Como que vai falar que não é o cu, cara? Revólver Esse bagulho do Bill e o Frank Eu lembro uma dublagem que o Luan fez, cara Que ele falou com o Frank e ficou cadeirante Ele falou que ele ficou em troca Chegou No, eu não vou ficar Eu sou eu A BOASTE ai mano ai 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 aar ai 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 aar ai 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 Caralho Abby Jr. Doou 55 reais Valeu Abby Obrigado pelosß55 conto mano Boladão papai, valeu Aí sim Pra começar a cabana bem Já tomando um sustinho, de leves De leves Estou indo para cima Beleza, essa tá boa. Frank ficou cadeirante de tanto álcool. Lua é foda, moleque. Lua é foda, moleque. Lua é foda, moleque. Lua é foda, moleque. Linha! Não botei, Bele. Não botei, não. Tá tudo sem mesmo. Inclusive o desgarrador é mó estranho. O split só é split lá na frente. Nem precisa. É como eu não faço glitch. Lá no... No verdugo. Arranjei mercadoria. Boas vidas. Tem novidade aqui pra você. Um belo negócio. Boas vidas. Pago um bom preço nisso aí. Um tamanho desse... Arranjei mercadoria. Essa arrebenta... Tá tudo estranho. Uf... Pra assistir a morte do demônio. Não, eu vi o trailer. Pareceu paia pra caralho. Vem ver não. Tu foi? Blame, 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 blame. Qual foi o sentido disso? Eu peguei a mulher. Não deu tempo. O cara da frente não tinha notado ainda. Tava de costas. Uf... Por que o outro tinha pisado na trap aqui, borrão? Caralho. Quantos? Se eu morrer na bela aqui, meio que foda-se. Então não vou nem salvar. Só pegar a joia aqui. E valeu. A galera tava elogiando. Tá quieto demais. Que delícia. Que delícia. Fica aqui. Senhoras, é uma honra. Mas eu faço tipo mais monogranho. Tá sentindo os golpes. uma honra. Que delícia. Uma honra. Uma honra. Uma honra. Uma honra. Você é um chefe. É bem inútil, é legal Da hora mesmo, é É bem inútil, mas é legal Quando a Bella Sister vem assim, cara Com esse stun no segundo tira, é tão gostoso Podia ser sempre assim, velho Corre 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 Empurrão não tá stunando É, quando você tá girando a alavanca O Zagarrão não te stuna É o Zagarrão, na real Por isso que o cara caiu ali Eu nem liguei pra ele Só joguei a flash lá atrás Fica atrás Fica atrás É você que ele quer Tem que mandar ela ficar atrás ali Porque Tem uma animação do Leon ajudando Ela subir o degrauzinho ali Que é podre Boas vindas Acontece aleatório E só perde tempo e valeu Fez animação de empurrar É, se você passa correndo Às vezes não pega Achei que era o que o cara tava me agarrando ali Enquanto eu tava girando a alavanca Mas é justamente porque ele era do que agarra Se fosse qualquer outro ia parar eu Só os Golders Only Golders on the live Esse Glitch nívelzinho deveria usar Ele não quer usar Glitch Ele quer só usar Ticket Esse capítulo tem que começar correndo Eu sempre esqueço Mas tem uns que começam com cutscene Tá ligado Aí você não precisa começar correndo Era só o nívelzinho fazer isso Sim E esse bug é fácil Tem uns bug que você pensar É só isso Mas na verdade é difícil pra caralho Esse daí é fácil Caralho Faca curta aqui já Eu achei que faca curta Começava só lá no Verdugo Eles tem cuta Eles tem cuta O que é isso? Oh, irmão! Leon, não! Tentei desviar, não deu tempo. O Leon cair não tem problema, tem problema a Ashley cair. A Ashley quando cai dá uma bosta absurda. Leon, não! E aí E aí E aí E aí E aí Essa parte faz um drama. Sempre que você toma a dana, ela manda um leão. Engraçado pra caralho. Fazemos todas as flechas que precisamos. Aquele glitch, se agacha ali no cantinho. Ah, tem um monte de tutorial aí, mano. Melhor você assistir o tutorial do que eu explicar sem estar lá, tá ligado? Cuidado! Não olha! Nem salvar essa porra, não. Ainda tô nessa de que se morrer, foda-se. Não sei por que eu pego ainda esse item, por que é o mais pudro que tem. Cuidado! Cuidado! Não olhe! Capacitado não tem problema, perde tempo, mas não perde a run. O Jalo levanta e aparece aí. Somos tu matinho. Está legal? Estou bem, sim. Você vai ficar bem? Pode confiar. É, levanta sozinha depois de um tempo. O bagulho é que geralmente não é uma boa ideia deixar ela no meio dos inimigos, né? Só que aqui não tem problema se você já subiu tudo. Às vezes, às vezes tem sim também. Cuidado! Beleza. Beleza. Não param de ver! Abandonar. Oh, senhor. Oh, senhor. Leo, cuidado! E aí? Dá, volta aqui! Começa negativo e termina positivo. Só de eu não morrer no skip bosta lá do final, já... Já estaria compensando, mano. Oh, senhor. Somos tu matinho. Perseguimos. Tudo bem aí? Sim. Eu desligo o ar-condicionado, eu insta-sinto. Parece que é o lugar certo. Quentinho do computador aqui. Tudo bem? Oxi. Vai tomar no cu esse peixe, cara? Passando por baixo da minha perna? Agora vai morrer. Isso, era isso que eu queria fazer. Meu Deus, sai! Tô apertando o botão direito pra sair do inventário, ele achando que eu quero girar as coisas. E aí? Eu acho que nós tá subindo em 7D aí, realbito. Um garagã vagabundo. Quais que eu fiz? Glória a Lágrã. Glória a Lágrã. Glória a Lágrã, Lágrã. Esculpe, eu te roubi aí. Glória a Lágrã. Ai, eu nem sabia Nem lembrava que tinha arqueiro aqui, cara É isso, o Krauser vai ser boladão Pra gente chegar no Krauser é GG, fi É a random bala de Magnum isso aqui Nada, perrar 30 tiros nele e ainda continuar de boa ZK, né Esse puzzle é botão pra caralho, cara No começo eu não conseguia fazer nem fudendo ele rápido 15 botão ao mesmo tempo, você tem que apertar ele Ao mesmo tempo não, né, mas na ordem certa Isso, bem esperto Meu Krauser do final foi uma merda, quase morri É, cara, se você não comba ele lá no comecinho, fica uma bosta Fica com a mão de pato A mão de pato é foda Tenho mercadoria nova Ah, caro senhor Parece que você perdeu sua amiga Pra ela te encontrar uma vez já bastou Final foi ouço Achei que você ia falar que o final foi incrível Caraca Vocês estão começando a me encher o saco, viu O canhão É O canhão Me bateu e mesmo assim a granada foi Ué, você não tá jogando flecha ali não? Joga HHI e o discudo não sentiu Entendi Eu jogo flash porque tem um arqueiro vagabundo ali, cara Direto quando eu tava mirandinho assim certinho Blau, flechada Uma arqueira pra ser mais exato Como tu vira o canhão tão rápido Antes eu tava fazendo com a seta Eu ficava segurando a seta Agora eu boto o mouse lá no canto do mousepad E vou virando Botar o mouse lá na peida E virandinho Tá, vou pegar Magnum, ok Me copiou Eu te copiei É, quem falou isso pra fazer isso era o Billy Quem falou pra fazer isso não O Billy falou que tava fazendo isso Aí É que o meu mousepad já não é muito grande Mas eu tentei E é suficiente ali na hora do gigante É a única hora que você precisa girar rápido o canhão Lá na catapulta Você pode girar tranquilo Caralho Tava na posição errada 15 anos pra dar esse tiro Beleza Esse tiro é bonito No meio da testa do cachorro Será que o Leon ganhou bem? Ah, no mínimo o milionário tinha que ficar, né, mano? No mínimo Se só mandou um homem Não tinha como pagar muito O bagulho É que o Leon veio investigar um rumor, né? Aí depois que foi confirmado Vem o Mike Helicóptero de combate Bolado Só que, né? Meu nome é Mike Vamos mostrar pra esses cuzões Como é que se faz Que tanto de munição de magno é Eu acho que já veio o suficiente Podia começar a dropar a granada gorda já Porque Tanta munição de magno assim Também não vai fazer muita diferença A partir de certo ponto Só que é bom pra caralho Cara, é cão Veio correndo maluco Melhor dublagem Tenho que dizer A dublagem que eu mais gostei Foi a do Mike também Quando a gente sai daqui Eu pago a breja Corrinha zumbar legal Muito foda, né Que não tem como Espera, Leon Esse save perde tão pouco tempo Cara, mas Mesmo assim Ele é o que mais me incomoda Porque isso daqui É muito free Só que se dá merda Não tem como salvar É, o ping da Ashley Tava alta Caralho, cara É o mano da bala de magno Irmão Irmão Granada gorda Pode vir já Granada gorda Preciso Preciso de três Eu acho que eu nem tenho Pólvora pra três No momento Mesmo se eu trocar Se fosse vermelho Eu ia lá pegar Granada gorda Granada gorda Granada gorda Granada gorda Vamos lá Agora Fala sério Só pode ser brincadeira Ok Ok Ah Não vei uma granada Irmão Que isso A mira ficou doidona Oxi O que é que é essa daqui Hã? Eu chutei E não saiu a plaga Ele não mandou Cavei suas covas Cavaleiros Eu nem sei se eu preciso pegar Todas as Spine Ou não vou pegar Aquela que tá longe Não Meu Deus Velho Eu não quero mais bala de doze Não Já tenho treze Meu amigo Granada gorda Yeah Yes Finalmente Um salão de jantar Um salão de jantar Comer Não valeu Ele não valeu Falar em suas covas Cavaleiros Matamos a charada Matamos a charada Se posou muda Se posou muda no pro Ah não É porque não interessa Onde você coloca cada boneco Você pode colocar a Ashley No lugar do rei E o Leon No lugar da rainha Eu gosto de pensar Que esse é o jeito certo Mano Que o Leon É a rainha Não me assusta Assim Isso é um relógio Bom 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 Eu não disse que eu cansei. Eu não acabei de falar que eu cansei. Treino nas falas. Mary? Mãe Zing? Mãe Zing? Mãe Zing? Mãe Zing? Os pez da Shirley? Sai fora. Prefiro morrer. Ai, chega disso. só para acostumar com a sala do jogo mesmo senzinha roupa né Junior porque assim não é de graça o 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 é vivendo que se aprende frase dita pelo nosso querido papaku o 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 caiu em cima da minha rodinha minhas condolências ao seu mestre tá certinho é o do Larry eu aprendi bonitinho agora e tá tranquilo também imagino que seja parecido esse merda sempre morre longe atira do jeito que eu fiz ali ó na perninha da sua direita né perna esquerda dele e e aí é logo depois que ele descruza o braço ele vem de braço cruzado se você atirar muito cedo ele sobe ele é um danadão se atira cedo demais ele sobe safado aí a segunda rocket de duas uma ou vai jogar ele pra lá ou vai jogar ele pra mais ou menos onde ele nasce tá ligado aí fica pertinho deixa eu fazer um xixi aqui tchau 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 É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! Empurra aí, Sancho! Empurra aí! Empurra aí, Sancho! Empurra aí, Sancho! Nossa, eu adoro tanto essa parte. Essa parte faz eu ter saudade do carrinho da mina do clássico. Mas não muito, é só um pouquinho também. Também não era muito legal, não. Pelo menos tinha alguma coisa pra fazer, né? Mas a música aqui é mais legal. Põe, 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 põe. Eu vi a sessão do carrinho e eu falei, é? É meio pai, é mais a do clássico também era. Mas agora, cara, é porque dura muito mais, cara. Dura, tipo, seis minutos isso aqui. Porra! Tempo demais, mano! Tinha que durar bem menos. Tinha que durar bem menos. Tá, nossa! Acabou! Tá, nossa! Tá, nossa! O carrinho é lento O pior é que o carrinho é rápido, tá ligado? Tipo, eu coloquei o No clip e fiz o caminho andando Pra ver como que era E tal, né? E tipo, o Leon andando Um milhão de vezes mais lerdo do que o carrinho Mas mesmo assim, demora muito, cara É muito longo Bora, Luiz, bora, bora Cena cinematográfica É, tipo O que ele se propõe a fazer Que é um bagulho auto-scroller, joga sozinho Faz certinho, tá ligado? Mas eu não gosto, eu não gosto desse tipo de coisa Eu não gosto das perseguição Vocês estão ligados no Village, quando O Heisenberg pega a gente pela primeira vez Lá no comecinho do jogo Depois da menina cair no fogo lá e tal E aí tem uma sessão que você corre Do monte de bicho assim e tal Vem uma bola rolando assim Pra cima de Chico, caralho Eu odeio aquela parte Aquela parte pra mim é a mais paia do jogo inteiro Essas perseguição em jogo geralmente São tipo, muito fáceis, tá ligado? É só você correr e boa Então por eu saber disso Acaba que não é tenso mais Tá ligado? Eu sei que o bagulho vai ser fácil Ah, o bicho correndo atrás de mim Que medo Nem precisa matar ninguém Ah, eu gostei pra caralho Só essa parte mesmo que me incomoda Mas é tão curtinho também Uma chance Ai, mais uma Acha mais paia com o Homem-Hélice? Ah, o Homem-Hélice é legal, pô Fim da linha, papai A fabrica toda eu achei bem legal Uns bicho meio humano, meio máquina Que o Heisenberg Tascou de pedaço de coisa Só não do Heisenberg, né? A luta contra o Heisenberg também é meio pai Convenha A luta contra o Heisenberg é o mesmo sentimento dessa parte aqui Tipo, meu Deus, acaba logo E aí, Loss? A Ange é legal Só que ela tem o mesmo problema dessa parte aqui É legal a primeira vez Depois você vê que é tudo scriptado Que é só você fazer a mesma coisa Aí, nossa, vira um tédio Eu fiz o speedrun do Village há um puta tempo, mano E chegava na Ange, era a parte soninha Joguei, Dante Não é muito meu estilo, mas eu curti O defeta é sinistro, né? É, primeira vez que você joga Depois você sabe Você dá até um olé nele Tem até um skipzinho É a única parte bacana Um baby skip Você passar do lado dele, assim O Distortion fez um em 52 Foi o Spice que fez um em 52 O Spice fez os dois tempos Fez um em 52 e um em 51 Ele fez um em 54, né? O Spice agora dominou geral, chefe Não tem brincadeira com o rapaz Nossa, que porradaço Amigo Ah, o Distortion fez um em 52 hoje Ah, é por isso que eu não vi Rapaz, eu não sabia que ele estava tão perto assim, não Dá pra vender um sprayzinho Full sem cura pro Krause Não, tem umas curazinhas, vai Não tá full sem cura, não Nivelzinho é o Spice É a conta fake do nivelzinho É Luiz Onde você foi, seu filha da puta? Cadê ele, mano? Ele não tá aparecendo What the fuck? Aleluia, velho Nossa, ele ficou travado lá na peida Que inferno, Luiz Caralho, cara Olha o tempo 20 segundos por causa do Luiz Bacana, viu? Mais, 25 Olha o crítico Nossa, esse crítico é uma delícia Não, eu não queria ter dado parry nisso Ah, e dar parry nisso é podre É melhor tomar o dano Mesmo com o crítico Quase foi pior, velho Do que a da passada A da passada foi muito boa, mas Essa deu crítico Não vai se livrar dessa, Krauser O homem no mínimo Cretou, xodagozou Nossa, a bicuda 20% da vida dele, cara Delícia Melhor RNG Seria tipo Stumb, bicuda Stumb, bicuda Stumb, bicuda Crítico, crítico, crítico Plá, plá, plá Ia terminar a índice da luta Krauser não ia fazer nada Mas Você tinha que, né Tem que cagar um pouquinho Você tem que cagar um pouquinho só Pra isso aí acontecendo Lá tá a torre do relógio Aguenta firme, Ashley Não sei, Vole Depender do quão puto eu vou tá Eu nunca vi essa mulher fazendo isso Aqui era pra dar pra passar Tipo, sem atirar em ninguém Nesse comecinho Filha da puta Ô, cacete Usa, usa Meu Deus Nesse O elevador, corta a consideração. Tá transformando quem tá fora aí, amigo? Tá doidaço? Tá doidaço? Tá doidaço? Embaçado, cuzão. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Eu acho que é o nosso elevador não parar nenhuma vez em run. Sim, eu peguei um bebê hoje, Lost, mas foi de quatro segundos, eu não vou nem colocar no título. Caralho, por um momento eu achei que eu tinha caído. Você vem correndinho que nem um distortion nisso aqui? Eu não tenho culpa disso não. Você é doida? Tem medo até andando, tá ligado? Nós salva no ovo, fi, nós não tem moral nenhuma, nós salva no ovo. Não erra, mas salva. E aí, Lucas? E aí, Lucas? Como você tá, mano? Nossa, só gold, velho? Que merda. Não no timer, no barril. Só gold no timer tá bom. Só gold no timer tá 6. E aí, Alan? Não sei, mano. Não sei, se depender do jogo tem meia horinha. Pã, 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 pã. Fez o iluminado também, aprendiz? Então, somos iluminados, nós dois. Eu sou os iluminados. Caralho, que hitbox boa, hein? Nem queria aquele barril mesmo. Que hitbox boa! Tá vendo tudo gravadinho? Já vi bola. Hoje acordou cedo, danado. Valeu, Alan! Obrigado pelo primezinho safe, papai. É nóis, mano. Brigadão, brigadão. Bravo. Ô, Billy, você viu nesse capítulo aqui mesmo, né? O... A bomba, desarmar a bomba. Que nem no Larry lá, só que bem menos útil, só que interessante também, né? Porque é de graça. Não, também não tinha visto. Se eu chegar lá, eu mostro. Se eu não chegar, eu te mando link. Acordei cedo já já, vou com vontade de... Ah, achei que tinha compromisso. É, free? Bem mais do que o do Larry. Você não precisa fazer nada. Você só desarma a bomba ali no pixel e cai. Eu falo como se eu tivesse feito muito, né? O Neves acabou de me mandar. Mas foi isso que ele disse. Ele veio pra cima de mim, irmão. Ele veio pra cima seco, cara. Ai, perdi só porque eu falei, ziquei, mano. Perdi a run. Oh, saco. Nem sequer free. Por que ele veio pra cima seco, cara? Ele nunca faz isso, ó. É, laia. Vou chegar lá só pra mostrar essa porra. Acho que eu vou terminar, vai. Tá no fim do jogo. Vamos lá, vamos continuar essa merda. Quentão ou vinho quente? Não, quentão e vinho quente são duas coisas diferentes, pô. Vinho quente é vinho quente, quentão é quentão. Vinho quente é mais a militar genérico. Muito mais legal, porcão. Vinho querendo VPB ao vivo, né? É. Foda que não depende só de mim, depende do jogo também. Fiz exatamente a mesma coisa. Quentão, quentão é o bagulho com pinga, gente, híbrido. Vinho quente é vinho quente. Pensa, eu nem entrei na granada disso aí. Nossa, a granada não parece nada a Frieda, hein. Essa granada aí é pai, ó. Tomei uma machadada de lá de dentro do bagulho. Taca, mó foda se acerta. É aqui que escondem a Ashe? Mas é porque nós só vê o PB lá, né? Às vezes que eles erram, nós não vê. E aí eles. É mais, ó. É massa, é massa. Fri completamente. Enquanto as runs chegando no final, essa é a segunda. A primeira foi um PBzinho. Falar que tem chance de PB essa run ainda, viu? Mesmo tendo morrido ali, os caralho, tem chance de PB ainda. Porque no meu PB o Krauser foi uma merda. Não preciso pegar isso, tem um monte, né? O Krauser foi uma merda. E eu morri na torreta. Só pra ficar 100% aqui, né? Não sei nem porque eu salvei, mas não perde tempo, então tá assim. O Mercador ali perde um tempinho, mas qualquer porcentagem de colete aqui ajuda, cara. Torcer pra não acontecer de novo, velho. Rezem aí. Porque... É outra coisa que não tem como eu controlar. Rezem aí, mano. Eu não consigo escolher não ela. Do clássico pra mim é claramente a vila. Do remake eu não consigo escolher não. Ô jogo gostoso do caralho. Vai se fuder. Vamos ver. Nossa. Rapaz, tá agressivo? Cacete. Ele é agressivo e eu... Cego. Danado. Meu cego, hein? Vamos, cheve. Por um. Por um. Merda! De novo! Compensa abrir ali a portinha? Acho que não. É o mesmo caminho, quase. Aquela portinha ali é só pra não dar de cara com o Regina. E aí, Neymar? Paralô, paralô. Paralô, paralô. Paralô, paralô. Caralho. Me pegou na... Na traseira, na radeta. Mas... Eu já não assumi, cara. A pessoa no pedicure, você viu? As unhão, mano, toda esquisita. De aqui De aqui Só não bugar no cartão Nem fale isso aí Sai pra lá Capita Aquilo ali foi Em um milhão, cara Não vai acontecer nunca mais Eu espero Abriu mais um Regeninha Esse safado O Regeninha dá uma ignorada Nessa porra aí Que é a beleza Tudo bem Tudo bem Que sorte O cara da bomba foi pra lá Não precisei pular a janela Gold aqui Que não vai voltar nunca Apesar de que eu tomei um tapa Então dá pra bater sim Mas é que 90% das vezes É mais seguro pular a janela É, foi nem gold Esse treino de glúte Caiu bem Se tu atirasse no saco A gente dá com a Cine O que que tem Ia ter que esperar Do mesmo jeito Não Arranjei mercadoria Que deve te interessar Que deve te interessar O que é isso? Sabe, eu... eu tava pensando... a gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não vire a gente como você. Que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Ah, é? Foda-se. Por causa foi tão merda quanto você ouve aqui. Então ainda conseguiu fazer duas horas? Se for tudo clean, é, tem que ser tudo bonitinho agora. Luta final, aquela bomba RNG também é um saco. Cacete, cara. Incrível como eu descubro uns inimigos novos até hoje. Eu nem lembrava daquele arqueiro ali em cima. Ah... Tenho mercadoria nova e... Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Hehehehe. Obrigado. Sinceramente, essa poderia ser sua unidade. Cuidado... E sempre... Dez. Caralho, dez! Hahaha... Dez bala de mag no irmão, caralho. Porra! É o Falenzão, mano. Aquele ganado tava usando o mouse e o lobo. O Falenzão, ele fez... Porra, ele fez um bom marketing aqui na vila, mano. Porque tava o ganadão ali usando o lobo. E... Tem o lá antes da Bela Sister que usa o morcegão, o fone. Ah, a Falenzão tá como? Só no marketing no vilarejo. Se lembra da luta na selva? Quase não saímos vivos. Siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Mediu... Mediu... Como eu esqueceria? Merda. Continua vivo, é? Você teve sorte? Tomou o stun, tem que esperar. Tomou stun, tem que esperar. Não tô mudando. Beleza que eu errei ali também o bagulho, mas... Não vou cair no seu joguinho. Vai fazer isso mesmo? Não, tomou dano. Não é tarde demais. Nós somos dois lados. Eu preciso de 10 balas mesmo, eu erro tudo. Foi o poder. Isso é o seu verdadeiro poder. Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você vai te arrepender dessas tracinhas. Você vai te arrepender dessas tracinhas. Você não... Eu sou louco pra que você seja piado. Vão embora. Você teve sorte. Não vai te arrepender dessas tracinhas. Eu te arrepender dessa tracinha. Ok, foi menos merda, o segredo é esse, tem todas as balas de Magnum do mundo, é só isso, esse é o secret mano, menos pior Foi ruim mas foi bom, famosíssimo, famosíssimo, foi ruim mas foi bom O que foi isso? Foi mal, peguei transe, um helicóptero de combate, cortezinha da Hunnigan Meu nome é Mike Vamos mostrar para as explosões como se faz Hunnigan, que deus Mais freguenses, leva eles para uma área aberta, eu sigo o que eles pediram Caralho, foi só 15, morreu ninguém sim O que瞓ia a group? O quê? Queliga Response O Mike decidiu demorar 3 anos E todo o tempo que eu salvei eu perdi Que jogo bom O Mike decidiu demorar 3 anos E eu fiquei travado No começo do bagulho Vai, tá liberado Olha o que eu sei fazer Vai, tá liberado 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 Sai, tá liberado Sai, cão Sai, cão Primeiro Deu até pra entender ali Porque a minha granada Não matou ninguém A primeira demora do Mike ali Foda é esse time loss Foda esse time loss Arranja Arranja Boas-vindas Tem novidade aqui pra vocês Tem novidade aqui pra vocês Eu disse Reza Reza, chat Reza, chat Comece a rezar Porra O profissional Foda-se Acho que é por aqui Reza 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 E aí E aí, Paula Que porra Que porra Não Foi banido, Paula Caralho Tô perdendo cabeça Munição infinita É Não pode ser New Game Plus Mas usar a Chicago E a Handicare não pode Aí a dica que eu dou Quem não quiser gastar dinheiro, né? Porque tem gente que compra lá o ticket Foda-se Mas a dica que eu dou é Faz todas as secundárias da vila E aí você já vai chegar no castelo Com 30 espinela E aí você vai poder colocar logo O exclusivo da Chicago Sem nem ter upado ela inteira E aí depois disso Você rusha Aí você sai correndo Ignora tudo e todos Que merda Nice As vezes eu perdia tempo fazendo Nem dava certo É, então Por isso mesmo que bania Calma que ainda tem um bug do Cellar Continua rezando Não, mas bug do Cellar Se eu errar a culpa é minha Não é do jogo Aqui é que precisa dar reza Dessa vez Tem que ser diferente O que que teve de desgraça nessa run? Deu o lago em dois ciclos E morrer aqui no começo da... Da desgraça, né? Não sei porque eu faço isso ainda Só para rir Não precisa mais Menos de 3 horas não tem necessidade O S mais é menos de 5 horas e meia Olha só esse lugar Olha só esse lugar A mulher que ajudou a gente Será que é o lançador? Ah, com certeza Mas não é do tipo Que se entrega fácil assim Você conhece mesmo? Boa Boas vindas Tem novidade aqui pra você Ah Pago um bom preço Nisso entrego quando você tiver espaço de... É melhor... Pra dar um jeito Para dar um jeito Se tu nas suas pendências antes de seguir por aqui Vou agirê Pra dar um jeito Tu nas suas pendências antes de seguir por aqui Se você for a melhor Se você for a melhor Não é realmente que ocorre mais Morar Agora sim, papai Agora eu tô feliz e contente Aí, teve os 30 segundos ali no Mike também Lembrar de sempre levar uma granada gorda ali pra aquele começo do Mike Um minuto no Del Lago, 30 segundos no Mike Um minuto no começo da ilha Se não fosse isso, essas coisas É normal, é os memes do jogo, né? É os memes do jogo Pra eles acabou Agora que tá quase na hora de eu ir embora do trampo Calma aí, já deixa o life antes de ir embora, hein? Legal Aí, chat Agora sim Adoro Tchau Aplausos Tchau. Tô batendo toda hora nesse final agora. Eita porra. 2257, teve a benção, a retribuição. Ah, dava pra eu ter feito bem melhor hoje, se não fosse aquele skip escroto dava. Mas pronto. Posso encher o saco do nevão, pelo menos. Posso encher o saco do neves. Com essa porra aí. Ai, caralho, cara. Jogo difícil da porra. Missão cumprida, Ashley. Ah, moleque. Quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de que. Sabe, posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas, se te interessar. Você não precisa de mim. Primeira vez, Lucas. Já chegou de manhã. Mais uma aula de segurança com faca cairia bem. Se não fosse difícil, não teria graça. Ah, o foda é eu morrer e não é nem culpa minha, né? Aí é foda. Eu só terminar pra ver qual é. É, eu lembrava. Tinha dois minutos de time save aí nesse final, cara. Posso te elogiar pro meu pai. Aí a próxima cena é o Leon dando culpa pro pai dela. Não é bem isso que eu tava pensando, mas tá bom. Um S mais de cria ainda pra nós ali, ó. Você é mesmo o melhor, pô. Agora eu só tenho que aprender o glitch lá do novo estator. Tem que aprender aquele glitch lá, cara. Vamos fazer um save naquela bosta? Aproveitar o finalzinho de live aqui pra gente não correr mais, mas treinar alguma coisinha? Vamos treinar ali aquela bosta daquele glitch escroto que eu não faço. Vamos lá. Não vou correr mais. Quem quiser sair já fique à vontade. Só não esquece de deixar aquele likezão pra nós, show? Se inscrever quem não tá inscrito. Se liga aí, hein? Se liga aí nas paradinhas. Boas-vindas. O ruim é que o save é antes do que o desgarrador e tudo à vista. É, eu vou fazer a limpa, vou matar tudo. Conhecimento é poder. Vou matar todo mundo. Cara, sobrou 100k, mano. Olha que rota de gold estourada que a gente tinha antes. Simplesmente sobrou 100k, mulher. Quase uma rocket. Ah, deixa eu trocar o título. Agora sim eu vou trocar o título. Agora sim. Bebê novo. Toda live tem um, cara. Mas eu sinto que é porque eu tô melhorando mesmo no jogo. Porque, sério... A linha de aprendizado desse jogo, irmão, é infinita. Orelha de gato. Pode crer. Ah, moleque. Tinha até esquecido disso. Cadê essa bosta? Orelha de gato. Pronto. Vamos fazer a festa, moleque. Sempre melhorando. Ainda bem, né? Fazendo uma pra Deus ver. Vamos de orelha de gatos. Matar todo mundo. Rapaz. Hoje em dia quando eu erro isso que eu fico surpreso. Não quando eu acerto. Quando eu comecei a fazer, né? Era o contrário. Caralho, acertei. Agora é porra, errei essa merda? Ainda não morrer. Uma granada pesada, não. Ai, que piada, cara. Que skip você tá falando do... Antes do Verdugo ali. Achei que vocês nem sabem qual que é, porque eu nunca fiz. Caralho, a sitbox desse jogo é incrível. Tô matando todo mundo aqui pra gente poder fazer um save tranquilão. Ai, eu tava te ouvindo mesmo. Danado. Estourou. Caiu no buracão aí, puto. Enfim. Empurra o rabo do Garrador. Volta e salva. Exatamente. O que você nunca faz, porque você diz que é uma bosta. É, ele é bom. Ele salva muito tempo. Ele é uma bosta de fazer. De fazer, ele é realmente a bela da merda. Minha pergunta é que se lasquem. Eu te respondi, seu puto. Ah, cara com a live com o áudio desligado. E ainda... Vou responder mais também. Tá, pô. Já fizeram a board. É 1-5-1 o tempo. Do World Record. Acho que eu falei, já fizeram a board e aí tu não entendeu nada, né? Pode ter sido. Pode ter sido. Falei muito estranho. A board é o site onde mostra. Primeiro lugar, segundo lugar. Eu não entendi porra nenhuma. Então foi isso mesmo. No 1-52 ele errou e passou sem fazer. É, eu passo sem fazer todas as vezes, tá ligado? Mas... É, bom aprender. Merspool. Valeu por seguir na Twitch, mano. Não tem tutorial, né, Billy, dessa bosta? Você não é bem do Cavaleiro. Tá meio triste? Por que que tá meio triste? Tá meio triste. É, tô aqui embaixo. Deixa eu ir no cara. Não tem banho. Não tem banho. Não tem banho. Não tem banho. A criação. Não tem banho. É. Ah, que be... Eu achei que você nem ia colocar, pra ser sincero, te conhecendo. Eu achei que eu só ia botar sub-2. Eu só quero botar sub-2. Pera, não dá pra eu voltar daqui? Aí me fudeu, como é que eu vou treinar essa porra? Ou será que quando eu abro ali, abre aqui também? Vamos ver. Ah, eu escutei abrindo lá atrás já. Eu escutei, eu escutei, eu escutei, eu escutei. Ah, delícia. Agora já tira essas orelhas de gato aqui, porque... Ah, tá em combate ainda, Leon, porra? Tira essas orelhas de gato aqui, porque senão depois eu vou esquecer de tirar. Treinou ontem? Não, não abriu academia no feriado nessa porra. Mano, o cu. Semana passada também não. Semana passada era aniversário da cidade, essa semana... Sei lá que feriado que é. Ou você diz ontem e sábado. Que dia é hoje? Hoje é domingo. Não, sábado eu treinei. Eu não treinei sexta. O sistema de dias aqui é complicado. Eu não treinei sexta. Sábado eu treinei. Sábado foi tranquilo. Fazer o savezão aqui. Fazer até aqui embaixo mais um. Mas sexta não. Sexta não abriu. Nessa semana acho que vai estar tudo normal. E aí, Alisson? Bom dia. Tudo bem contigo, meu bom? Tá, a primeira coisa que eu vou tentar fazer... É fazer no foda-se e ver se vai dar certo. Vai dar errado. Será que esse glitch é fácil que nem o da... Ô, Billy, eu sei que faz essa porra. É fácil que nem o da bomba ou você tem que ter uma velocidadezinha? Tá bem, o feriado é reduzido mais rápido. Aqui eles colocam um papel no bebedouro, assim. Tipo, quando vai ter feriado, alguma coisa vai mudar os horários. Eles colocam, tipo, tal dia, abre até meio-dia. Tal dia, faz no seu lugar. Semana passada é essa fechada. Virar rapidão e clicar. E se virar lento? E só clicar com a câmera tortaça? Não? Agachou, ó. Aí fica o F aqui, chat. Aí você vira a câmera e blau. Aí isso aí acontece. Aí qual a rota? A rota é essa daqui, ó. Entendeu? Fiz erradão. É pra ter que ver de lado a lado aqui. Provavelmente vou ficar um puta de um tempo até acostumar. O foda é o caminho até lá, né? Aí o save é aqui. Nossa, irmão do céu. Três anos pra voltar pra lá. É engraçado. Essas portas ali, um... Quase se caga pra abrir. Só que se a Ashley passar, ela empurrou como se não fosse nada. Sem rota, tu vai sofrer. É. Vou fazer outro teste. Vou fazer de, tipo, só virar a câmera e apertar F. Vê se vai. Que nem o da bomba. Às vezes vai. Tá ligado? Aí não precisa fazer com muito desespero. O da bomba eu faço numa tranquilidade, fi. Eu vou ver se eu tô bem alinhadinho e tal. Olha pra bomba. Olha a bundinha do Ninho. Se passou o fio. Olha pra bomba. Aí eu vou. Apareceu o anúncio da Graf. Relaxa, eu errei. Excelente post, hein? Tem New Game Plus, Fábio. New Games Mais, como diz o nívelzinho. New Games Mais. Tá, deixa eu ver se fazendo na calma isso daqui dá certo. Ou não. Vamos lá. Encostou aqui. Agachou. Ah, não. Porque o Leon vira. É, não dá não. Tem que ser rápido mesmo. Agachou. Plau. Beleza. Agora o caminho. Esse aqui, ó. Caguei já, Cipá. Acho que eu voltei. Voltei lá pro começo. É. Eu vou ter que ver o caminho. Porque senão isso aqui acontece, ó. Você volta pro começo. E aí, tipo... Agora que a gente tá testando, é até melhor isso ter acontecido. Mas... Na run. Se isso aqui acontecer... Nossa. A dor vai ser grande, hein? Som pra relaxar. Só pra relaxar. Não. O Niveuzinho. Só pra xalarrar. Ele manda uns assim. Ele vai lendo. Só pra relaxar. Até eu falei. O Niveuzinho manda... Só o suco. Gostosinho dormir com a live ruim é quando manda uns cinquentão. Poxa, desculpa, chat. Realmente, eu sei que incomoda. O bagulho é que, porra, cinquentão tem que comemorar, né, velho? Imagina, alguém te dá cinquentão aí. Se você não comemora desse jeito. Porra, tem que ser, né? Tem um tutorialzinho aí, Billy? Não. Eu acho que pra esse glitch não tem tutorial, mano. Eu acho que pra esse... Não temos. Só se tu ver eu fazendo. É ver o... O Spice dá uma boa ideia, né? Deixa eu ver o maluco postar um negócio aqui. Oxi. Ah, ele teve um zip. Ele trocou a arma? Foi na escada. Não trocou a arma, só zipou mesmo. Só zipou. Um tweet, Billy. Você faz lerdão ou você faz muito rápido? Eu gostaria de ver um mais lerdão. Suave? Nada muito rápido. Então eu quero. Gostaria de ver sim. Deixa eu ver. Tutorial do David Jones é bom. O David Jones deve nem saber que esse glitch existe. Vamos ver aqui. 2430, tu fez? Primeira coisa que apareceu aqui pra mim. Ah, PB2430. Era a live que você tava fazendo, pô. Então esse daqui teve o PB. Ah, agora eu entendi o que você falou. Que a live cortou, mano. Ficou em duas partes. Puta, que merda, chefe. Ficou em duas separado, cara. Que bosta. Excelente pouso, hein? Excelente pouso, hein? Vai lá, agachou. Puxou, entrou. Nossa, mas tu entrou bonitamente. Vai lá pra puta que pariu já. Você vem pela direita. Passa pela meiuca. Pedra grande. Tá, deixa eu... Vem pela direita. Passa aqui pela meiuca. Pedra grande. Acho que eu já fudi já. É. Memolhando, cara. Por isso que eu não queria treinar essa bosta. Memolhando é uma merda, mano. Valeu, Lucas. Obrigado por ter vindo, querido. É nóis. Até a próxima, cara. Valeuzão, valeuzão. E aí, Elmo? Chegou loção? É cheirosa? Zerou o jogo antes de fazer a série no canal. Ele zerou o clássico, né? Entrou. Tem que ser B pelo cantinho aqui, né? Mas se você for muito pro cantinho, você sai. Deixa eu ver de novo o que eu tô fazendo nesse começo. Não é? Ele disse isso? Não precisa sair. Assim que o Elião começa a andar, você já WD. Você passa dessa curva da pedra. Você se movimentando mais na esquerda. Se você for muito pra direita, já erra. É, e se você for muito pra esquerda, já era também, né? Isso que é foda. Você vai bem na pontinha e depois vai seguindo as pedras meio retão, né? Parece tranquilo. Tu não... Tu não vai por baixo de tudo? Pega a coroa por baixo da terra lá e tal? Não salva mais tempo aquela porra? Agora que eu vi, tu saiu bem antes ali. Pra fazer análise, zerou sozinha. Ah, tá. Deve fazer isso com todo o jogo, então. Assim que passar, você já começa a ficar livre e vai mais pra esquerda. Tá, entendi. O segredo é aquele cantisco ali, então. Que danado. Como tem chance de limbo, eu prefiro não... Ah, é justo. Justo pra caralho. Ok. Não salva muito tempo, não. É, salva uns segundinhos de você quebrando a parede, né? O problema ali mesmo é o Leon chutando a parede. Se não fosse aquilo lá... Seria safe do Brafe. Eu acho muito engraçado o Leon subindo a escada debaixo da terra, cara. Eu acho muito engraçado. Vocês já viram, Chet? Aquele bug ali, o Leon... Sobe a escada debaixo da terra. Quem viu o Iron do Distortion... Eu ter visto essa porra. Muito bom. Não... Tentar fazer aqui também. Mas vocês vão ter que ter paciência porque eu não tô acertando nem o básico. Quer dizer, entrar na parede eu tô conseguindo fazer tranquilo agora. O pior é depois. É tipo aqui, assim, ó. Beleza. Agora já é mais... Que saco, eu achei que eu já tava mais safe. Caralho, cara. Que inferno. Depois que passa da curvinha, tem que ficar bem na esquerda. Caralho, Bele. Quanto tempo você ficou treinando pra conseguir acertar essa merda? Nossa, que bosta. Já pode ir pra esquerda. Se não foi um pouco reto e já entrou na direita. Não entendi. Mas tô compreendendo. É, o do Larry é um pouco mais fácil porque a gente conseguia ter mais pontos de referência. Esse daqui é difícil os pontos de referência aqui, mano. Aí. Beleza. Pra cá. Agora. Pra cá. Assim, né. Beleza. Beleza. Caralho, onde eu tô? Tá, a gente tem que chegar aqui, ó. Se eu for pra cá, assim. Ah, tá certo. É aqui mesmo. Pronto. Tá. O problema é o começo. O problema é o começo, mano. É, tu aí entendi. Tem o maior curvaça ali. Olhando o mapa é uma boa, mano. Eu acho que treinar olhando o mapa é o... É o bagulho doido. Olhando o mapa ali me deu muita noção de onde eu tava. Suave, depois que tu acostuma. O problema é o comecinho ali, cara. Nossa, se naquele comecinho ali eu entrar no... Na direita ali de volta, eu vou querer rasgar meu cão no meio. Aquele ali é o grande problema. Tipo, cair pro outro lado? Tá tranquilo, rapaz. Não, só faz normal aí o que faltou. Agora, voltar... Ai, nossa... Olhando, se rastejando de lado mesmo. Ante do mapa? Não, não precisa também não. É só você ir olhando o mapa e vendo. Pô, é que sim. Até que aqui o mapa ainda não tá desvendado. Mas ali na frente dá pra ver certinho. Onde você veio, onde você vai. Excelente pouso, hein? Excelente pouso. Que porra. E aí? Clean Só que aí vamos tentar fazer o por baixo de tudo Por baixo de tudo, você ainda vem aqui pra direita Só que tem que tomar cuidado que aqui tem chance de limbo Aqui, tá no canto certo Aqui tem chance de limbo Aí você pega a coroa aqui por baixo Aí você vem, dá o agachas aqui E Interacta a escada, cadê? É muito engraçado É muito engraçado Só não tem muita necessidade Já que tem chance de limbo Chance de limbo, não gosto de brincar com chance de limbo Ele é um bizarro Vai só subindo devagarinho E aí Scorpion? Eu tô bom, você tá bom Abduzido Lima abduzido Beleza Alan, obrigado por ter vindo É nóis, é nóis Beijão pra tu Que porra Que porra Fiz uma meter no louco aqui pra ver se rolava Rolou Isso aqui é muito bom Eu já zerei, Tenote Tô só dando uma treinadinha aqui agora Nesse glitch Que eu nem tava fazendo Mas agora Estou treinando Não tem muita chance de limbo ali não Se pá, acho que o Distorcio Engrossou ali o bagulho Será? Tem que ver o que aconteceu Às vezes ele fez certinho Caiu numa falhazinha que tem ali no meio Poco, tá acontecendo também Esses limbo é foda Chuta a parede de pedra por baixo Será que dá? Vou tentar Será que ele sobe Será que dá pra chutar a parede de pedra Pelo outro lado? Não sei, mas é foda É foda, cara Perde completamente a run Não é nem time loss os caras Já era Já era E aí de gato? Quer dizer, se morrer também Não é dano mesmo, na verdade Ah, foi o Heads que fez Tá assim O Heads é meu Thumb Maker Brabo Ideia do bom Imagina tempo God Perde a run É Eu acho que tipo Em run foda-se Eu provavelmente vá fazer aí O de baixo Excelente Só que se eu tiver com tipo Menos dois minutos aqui Eu provavelmente vou fazer o safe Não vou ter bolas não Não vou ter bolas não, velho Que porra Ah Droga, eu não soltei o W Duas horas pra chegar ali Cara, que merda, cara Devia ter algum programa Pra dar save em qualquer canto Até tem Mas ele tem risco de crachar o save Então Tá forte Imagina que lindinho Que seria um save Bem ali na frente Nossa Já teria treinado Dez vezes mais É, tá safe, Léo E não é difícil não Por que, Eternat? É mais perto, né? Tem razão É mais perto mesmo É, brabo Excelente Vou fazer isso aí mesmo, cara Vou fazer isso aí mesmo Salva lá É, não tinha pensado nisso, João Ela tentando esquipar a Bela Com o rifle Achando algum canto Eu ia mais se ele conseguisse Sim Porque a Bela Quando não toma o segundo crítico Lá Perfeitinha É um porre Deixa eu tentar quebrar A parede Não consigo Não consigo Tá só o Não, é essa a parede Tá só o esqueletinho De perna aberta aqui Vamos salvar ali mais perto Pronto Eu gosto Eu gosto Esse daqui Pra mim É o melhor de todos Na moral E graças a Deus Porque o tanto que eu gosto Do clássico Meu amigo Se esse daqui Não ficasse lindo Maravilhoso Eu ia ficar pistola E graças a Deus Vocês também estão gostando De assistir, viu? Porque se vocês não tivessem gostando De assistir Eu ia ter que jogar o clássico De qualquer jeito Não se tem tanta escolha Assim Deixa eu abrir primeiro, né? Senão vou ter que abrir toda hora Tá fechado Ah, meu Deus Aliás, o elevador aqui Eu vejo pouca gente falando disso Com o elevador de lá Da parte de Depois do Luiz Já tá aqui, ó Tá renderizadinho ali embaixo Se você cair nesse buraco Aí você fica preso Neste do 2 No remake do 3 Como assim? Tem laboratório No 3 clássico Também Bem mais perto, mano Puta que pariu Andaram bem aí No pensamento, mano Não tinha pensado nisso Brabos Pronto Excelente buraco Mas tipo O 2 clássico Tem laboratório E o 3 clássico Tem laboratório também Não era pra eles Fazer isso, pô Que porra Cair no elevador E insta-pass esse capítulo Final desse capítulo É subir no elevador Do verdugo, pô Opa, passei pra dentro Ai Peraí Peraí Meu clássico É uma fábrica Faz sentido É verdade Mas parece um laboratório Pra caralho Tinha bagulho de água Não sei o que Mesmo se errar Já fica perto É, errar lá o final É gostosíssimo Guarda as balas de 12 Nossa, ficou muito mais perto Puta que pariu Sai de passar por todo Aquele corredorzão Fabrica de descarte Por isso, ácido Eu achava que era um laboratório Também Também usarei o re3 clássico Acho que duas vezes Duas ou três vezes Acho que foi três Excelente bols Pode parecer muito Mas o meu padrão É pouco O meu padrão Liga de 189 horas Não, pô Eu sei que tem um hospital também Eu tava Na cabeça eu tava A fábrica Mas eu achava que era um Que era um laboratório O hospital é com o Carlos Pô, nada a ver Isso tem também No remake Agora que eu já tô com mais noção De como funciona o mapa Passei por dentro de tudo Foda-se Passei por dentro de tudo Fih Já era Nem olhei Nem peguei referência nenhuma Que se foda Dá pra quebrar por esse lado? Porra, Leon Tu é bobo Olha o que ele fez, cara É assim que o distortion Caiu no limbo Certeza Ele já tava confiante Assim, de saber O bagulho na cabeça Foi lá e caiu no limbão O cara já tava do outro lado Voltou pra quebrar E se arrastar Pro outro lado Mas é muito bobo Não é um bananão Eita Tem duas coisas Que o Spice e o Dish Fazem muito melhor Que eu Que é o mercador E As caixinhas, né? Eles ignoram Muitas caixinhas Eu gosto de pegar Pra ter certeza Que não vai faltar Pecetas Ignora um monte Não tá nem ali Descer até o caralho Excelente o pouso, hein? O mercador é podre também Eu comecei a fazer Mais parecido com o Spice Sabe? Que ele coloca o mouse em cima E vai apertando no teclado Eu comecei a fazer isso também Ainda tô meio confuso Então eu ainda faço lerdo Mas dá pra perceber Que é claramente mais rápido Do que ficar apertando Pra baixo, esquerda Baixo, esquerda Baixo, esquerda Baixo, esquerda Porque só fica passando o mouse E apertando Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Porta no capítulo 15 É só entrar dentro da porta Com o rifle Né? Daquele jeitinho Só que ao invés de Girar a câmera Você só Aperta W Solta a mira e aperta W Tem algum lugar aqui Que eu passe sem agachar? Tem não Tem que agachar mesmo Desculpa o palavreado É até forte pra falar Isso é muito idiota Ai, que bagulho Tonto, mano Copiaram a stretch Do nívelzinho De ignorar a caixa Treinado já Vou fazer mais uma vez Porque E vou deixar esse save aqui Inclusive Não vou salvar por cima Porque eu caí no limbão Do Larry ali, né? Três vezes hoje Aquele Larry danado Então Vamos mandar de boa aqui, né? Vou dar uma treinada Antes de começar E tal Treinar o Larry é mais difícil Porque o save É mais complexo Mas aqui Tá dando pra treinar O save até que ficou perto A ideia de passar Pela porta ali Foi muito boa Não Não Excelente Pouso, hein? Uma Rinha só grita Tô treinando, tá? Se eu não errar na hora da run Tá ligado? Imagina na hora da run Indo bem pra caramba Chega aqui E cai no limbo, cara Eita Eu fui pro outro lado Ah, e eu acontece Tipo isso aí Tá ligado? Eu fui pro outro lado Irmão Não, volta ali Volta, volta, volta Vixe, fiquei preso Se pá Não vai dar pra voltar Rapaz Mas o outro lado aqui Não é ruim, não É uma bosta só Não é ruim, não É só um lixo Rapaz O pai tá bom no parry, hein? O pai tá bom no parry, hein? Sim, Silva Tô usando De cair na boca Do saco do Luiz Eu perco que eles mandam Cair no saco do Luiz Ontem Eu rachei o bico, velho Caralho, cara Cai no saco do Luiz Antes de ontem Desculpa Minha noção de dias Não é tão boa Quem faz os bagulho à noite Não tem uma noção Muito bom De que dia é hoje Que dia foi ontem Tipo, ontem foi o dia Que eu acordei Tá ligado? Significa PB Pau bonito Pra falar do saco do Luiz Combinar com ele Personal best É o meu melhor tempo Ou o melhor tempo De quem você esteja assistindo Mas pau bonito também Excelente pose O pau bonito também É muito bom O pau bonito também É muito bom 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 Vem por aqui mesmo, não teve problema Olha que delícia, é bem mais rápido Isso aqui, pô, com uns 30 segundos, cara Mais uns 5 se você for por baixo, né? Porque não tem isso aqui Última vez Seria bom se desse pra cortar essa animação Mas é a animação que faz ele entrar no bug, pô Agora que eu descobri o skip do Larry, eu quero ficar testando Tudo quanto é bomba pra Pra ver onde que salva tempo, cara Inclusive aquela bomba lá do lado do Larry Eu tô com uma Tô com a impressão de que ali tem coisa É, economiza a bala de 12 Bala de 12 é bem importante Porque a próxima sessão depois daqui É o elevador, né? É o próximo lugar, quer dizer O elevador é bem longe daqui Uns 3 capítulos depois, quase Mas É o outro lugar que a gente usaria a 12, né? Seria o próximo Ah, essa daqui é Essa daqui é podre Essa daqui Essa daqui é podre É o excelente pouso Agora entendi Essa daqui é triste É, o elevador do Salazar No profissional não tem como Esquipar, não Porque não tem nada Nada lá perto Não é uma máquina de escrever Nem nada Ali No profissional você só aceita mesmo E pega o elevador Esse pick-up aqui é meio vagabundo, hein? Esse pick-up aí é meio paia, ó Não queria falar nada, não Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Então você faz fazer esse bug? Fazer mais uma vez só pro cenote Isso é possível na versão de PC? Não sei Não sei O de passar a porta Não dá pra fazer no console Porque o analógico não é tão rápido Aquele ali Não precisa virar tanto a câmera Eu acho que funciona assim Porque você não precisa virar muito a câmera É só um pouquinho Deve funcionar Esse daqui deve O skip das portas não funcionou Tá debaixo do chão E ainda quer pegar Dá pra entrar lá também Não dá Dá pra entrar ali Porque tem um botão de ação Pra entrar ali Você tem que apertar F Viciou no bug Não, eu quero mostrar pro Note Não é nem porque é legal ficar fazendo não Ah, eu adoro bugs, gente Eu adoro bugs Eu era daquelas crianças Que ficava pesquisando Um bug de jogo de Play 2 Na internet Eu sei altos bugs Do GTA San Andreas Até hoje Por causa disso Vocês lembram do clássico Bug do CJ sem cabeça? Nossa, aquele lá era o que eu mais gostava CJ sem cabeça Pra mim Era o mais hype de todos Não, mentira Tem um bug que eu gostava mais Que era de liberar Todos os interiores No começo do jogo Que porra Porque lá também era a bala Ó, você Você pega Eu falei que ia explicar E não expliquei Você agacha ali E aí vai ter F Pra tu apertar Aí o que você faz? Você joga a câmera pro lado E aperta F Ou o botão de ação Se tiver no controle Aí o Leon vai entrar aí Essa é a parte fácil Isso daqui você vai conseguir tranquilo Você vai agachar ali Você anda tudo Até o máximo que dá Aí agacha Sem apertar pra frente E aí vai aparecer F Aí você puxa o mouse E aperta F Pum Dá-lhe Aí aqui O caminho É... O caminho não tem como explicar não Fih Aí você vai ter que Aí você vai ter que ficar assistindo aí Até Ir pegando Vai abrindo o mapa Tá ali Pra ir vendo onde você tá O caminho não tem muito o que fazer não Tem que ficar no meio Dos pés do cara No meio desses pés Zão preto aí É onde tem a melhor hitbox Pra pegar a coroa Dá pra você pegar a coroa aqui por baixo Aí você vem na escada aí E também tem o bug da Rocket Deixa eu ensinar o bug da Rocket Pra vocês Que muita gente pergunta Com razão É o bug mais legal do jogo O bug mais legal que tem É o bug da Rocket Então Eu entendo vocês perguntarem Vou mostrar aqui Como se faz O da Rocket é o seguinte Você tem que ter uma Rocket O que no profissional é um pouco difícil Mas se tiver em outras dificuldades É bem mais tranquilo Você pega uma arma Que tem bastante munição Pistola TMP Eu guardo a TMP E aí você deixa No atalho aqui em cima Em cima da Da TMP E aí o que acontece Tem que tá com o scroll do mouse Pra fazer essa porra Esse daqui sim Só funciona no PC Tem que tá com o scroll do mouse E aí ó Quando você aperta o scroll Você vê que ele troca Pra arma de cima Tá vendo Ó eu tô apertando o scroll Ele tá trocando de arma Tá vendo Essa interação Tá bugada Por que que tá bugada Eu consigo até explicar melhor Tá bugado Porque aqui ó Atribuir teclas Trocar arma Interior e exterior Esse comando Não tem no controle Esse comando Não tem no controle Esse comando Só tem no mouse Trocar armas Interior e exterior Se você vir aqui ó No controle Não tem Trocar arma Interior e exterior Tem que trocar arma Mas o interior e exterior Não tem Então Esse bendito comando Está bugadaço Como assim está bugadaço Não tá funcionando normal? Então Tá funcionando normal Mais ou menos Né? Olha aqui Tomou dano Saiu Apertou Entrou Apertou Então Tem alguma coisa errada Aí eu giro É Girando também funciona Girando o scroll Mas apertando as teclinhas 1, 2, 3, 4 Não funciona O que que tá de errado aqui? Tá mostrando a TMP ali do lado Mas eu tô com a rocket E você vai ter a mesma quantidade de munição? Vai Isso funciona em qualquer fogo Ou criou o gênio do verdugo Que o Leon faz meio Com a mesma animação do fogo Então é o seguinte Vou mostrar de novo Se estiver no fogo Você vai ó Entrar no fogo Clow Aí você vai sair Apertar o scroll Voltar Apertar o scroll E aí vai bugar É Só que Tudo desativa esse bug Tá? Qualquer coisa Se eu apertar o botão aqui de novo Desativou Tudo desativa essa merda Então não é tão útil na run É bem útil Aqui no verdugo Você pega Faz o bug E mata o verdugo Aí ali na Na parte das minas Você faz o bug de novo Porque tem um cara de molotov Você faz o bug de novo Aí usa a rocket bugada Na TNT das minas E aí você pega a rocket normal Vai lá e mata os gigantes Você compra a rocket antes do verdugo Gasta só lá no gigante É uma delícia Fora ali não tem outro lugar Tem o Saddler No Saddler No Saddler No Saddler dá fazer legal No Saddler O Saddler é maneiro Porque você faz com o barril explosivo Que tá ali É a mesma coisa os comandos Tá ligado? Já tá aqui Do mesmo jeito É a mesma coisa Só que você faz com o barril explosivo Você tem que ser muito rápido Senão o Saddler esmaga a tua cabeça Pegou fogo Saiu Voltou Trocou Tomei dano Mas não tem problema E se você faz aqui no Saddler Você ainda tem a rocket Pra essa parte aqui É massa demais É massa demais É só nesses dois lugares Que é útil na run Agora Se você estiver jogando casual Pode ser útil Em um monte de canto Você pode dar uma brincada legal É Aqui na Bella Sister Tem um lugar Se você tá jogando casual Aqui na Bella Sister É um lugar bacana Pra você fazer isso aí Só não sei se eu vou ter o dinheiro aqui Pra dar uma brincada Mas aqui é um lugar bacana Tentar mostrar Vamos ver se eu vou conseguir Não sei se vai ter dinheiro Esse aqui é o bagulho Tem uma lâmpada aqui, cara Beleza, Billy Valeu por ter vindo, mano Obrigado por ter dado uma ajuda aí No bug também Brava E parabéns pelo pbzão Boas-vindas Tem novidade aqui É nóis, rei Boas-vindas Nossa, tá todo fudido Obrigado O gold dessa run Ah, vai dar porque meu riflão Tá valendo dinheiro pra caralho Pago um bom preço nisso aí Mais umas valinhas aqui, ó Obrigado Vai colocar isso, ô Não cabe a mim Até dá pra ter a TMP aqui O que que é os outros saves Que eu tenho aqui pra baixo Ah, aqui é pra treinar no túnel mesmo Aqui era antes do verdugo E no túnel Antes do túnel não precisa Deixa eu dar load Pra conseguir matar os bichos aqui fácil Foi o VK que errou a rocket no Saddler Foi E tipo Não sei como O bicho é gigante, fi E tipo Você pode esperar ele pular E jogar a rocket no chão Mas era mais pro começo do jogo Quando a gente não tinha tanta informação assim Ele tava querendo S mais no Pro, tá ligado? Um bagulho que tipo Fazer S mais no Pro Hoje em dia é piada Pra gente que joga pra caralho, tá? Se você for jogar casualmente E a tá achando difícil Tranquilo, é difícil É difícil a primeira vez mesmo É que depois de 200 horas de jogo É mais fácil Pior que eu já errei Puta que pariu, Eduardo Como que vocês conseguiram, cara? Valeu, Tess Teu salvas aqui? Aqui, ó Aqui é um lugar maneiro Pra tu fazer o bug da rocket Se tu estiver dando uma brincada no casual, mano Aqui é maneiro, tá? Ó o que tem aqui Que delícia Isso aqui é fogo Pegou fogo Saiu Voltou Apertou Que bacana Tá bugadaço Aí aqui, fi Você pode matar a Bella Sister com a rocket E guardar uma rocket pro Bitores Morou? Quebrou o cadeado? Acho que nem quebrou Esse cadeado é potente, fi Vamos ver Quebrou nada Tô falando Esse cadeado aqui é potentão Agora quebrou Não tava com a rocket na mão Aí o tempo de eu pegar Ele pulou E eu errei Caralho, cara Aí, ó Olha que bacana Você guarda a rocket E tem várias cutscenes Que tiram a rocket Da sua mão, tá? Mas essa daqui Não tira Essa daqui Não tira Olha que bacana Você ainda consegue limpar O resto dos inimigos Na base do roquetão Olha o danado ali Rapaz Ó, fiz que nem um 6 no Saddler Eita Tomou isso Tomou isso Tomou isso Tomou isso Seria interessante Uma rota aqui Tá ligado De Vender a rocket ali Vender a rocket depois Talvez Sei lá Mas Aí você não tem o rifle De volta E o rifle Você precisa Dele O padinho Pelo menos Até o Krauser No Krauser Você precisa do rifle O padinho Porque você poderia comprar Tipo, vender o rifle Aí faz isso daqui Depois vende a rocket E compra o rifle De novo Mas é paia É paia Mas qualquer fogo Qualquer fogo funciona Inclusive não tem uma veia Que tem uma tocha aqui Eu acho que até a veia Que tem uma tocha Funciona Bota um fé Tem 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 dois Veio Deixa eu matar um Ah Não Não foi Aí Até no veia De tocha Até no veia De tocha Jogar a rede Desde 96 Não era nem nascido Nasci em 2000 Aquela Aquela salinha ali Ô Master Cadê os lugares Secretos Do R4 Remake Ele tá fazendo O Master Tá fazendo Os lugares Secretos Do R4 Remake Aí ó Consegui abrir O cadeado Até mais fácil Assim Se Naranto Usar esse bug Na granada Será? Será que é bom? Vamos ver Em quanto tempo A gente mata A bela Sister Só que no caso Aqui a gente Não teria TMP A gente teria A pistola Vamos considerar Que a gente Só tem 10 balas Mas acho que não Mesmo quando acaba O Leon continua Jogando granada A granada Eu acho que Foda-se a munição Ele continua Jogando igual Fala Boa ideia Irmão Vamos dar uma olhada O problema É a velocidade Tem que ver O quão rápido Vai matar Porque Cara Quatro balas De sniper É muito rápido Manja O evento é feito No fogo mesmo É mais fácil No véio Aqui é muito preciso Não é melhor Do que matar Na sniper Eu acho que não Também Porque esse Estralinho Aqui não dá Dano nenhum Mas vamos testar Quem sabe Olha Mais fácil Eu acho que é Agora mais rápido Eu acho que não Vamos lá Se fosse da gorda É Mas não dá pra ter Granada gorda Aqui ainda Se fosse da gorda Compensaria Com certeza Tá ligado É o cadeado Eu tô conseguindo Quebrar É sério isso? Irmão Que porra De granada É essa? Não quebra o cadeado Vou jogar Vou jogar aqui Aqui de cima Nossa Estralinho É uma bosta Irmão Pode me empurrar Também Menina Eu vou jogar Em você Eu não consigo Abrir o cadeado Cadeado Muito forte Aí Joguei pelo vãozinho Aqui Esse vãozinho Aqui Funcionou Agora tem mais um Cadeado ali Tirou a faca Saiu bug Até na granada É o mesmo Da rocket Só que com a granada É o mesmíssimo A gente quer ver Se é mais rápido Do que matar Com a sniper Aqui É tomei stun Aqui já Não Não é melhor Mas é divertido Pronto Oi Isso é corajoso Acabei de explorar Elas Para o início Tem umas Que tiram o bug E essa não tira Nem vidro Ela se perder Perder quase nada De vida Quase nada Chefe Essa granada É podre Mano Essa granadinha É Pai é demais E é fácil Fazer Você vai pegando Um jeito Esse bug Parece complicado Mas é fácil O problema É que é só No scroll Do mouse Tem um cara vivo Ali ainda Agora acho que ele estourou No vãozinho Ali Mas no vãozinho Também não está quebrando Cadeado Nesse vãozinho Então Caralho Nesse vãozinho É do lado Do cadeado Porra Aê Que merda Cara No village Tem bug Todo jogo tem Todo jogo tem Tenta com a flash Mas aí Como é que eu vou matar elas Matar elas na flash Caralho Cara Que exagero Que exagero Velho Ih Fudeu Tomei stun Com a flash Depois de matar elas Não Disney Disney total Eu nem imaginei Que ia ser isso Porque A ideia foi muito Baia Nossa Oh no Leon Leon Pois é isso Segurizada Por hoje Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido a live Esqueçam de deixar Aquele like Zambolado Aí pra nós Show Bebezão novo Aí Daquele jeitão É Vamos ver se tem alguém Pra nós mandar uma Ride aqui Agora Deixa eu ver Não 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 temos ninguém Ok Então Esqueçam de entrar no discord Aí na descrição Sorteio do play 5 Fixado aí também Primeiro link na descrição Sorteio do play 5 Bola não Beleza Minha twitch tá aí embaixo Também Eu faço live normalmente Um dia aqui Um dia lá Só que como eu tô só jogando A ré 4 Eu tô só fazendo aqui Meu instagram E meu tiktok Compartilha Todo mundo que me marca Assistindo a live no instagram E no tiktok Eu posto a mesma coisa Que aqui nos shorts Mas nos shorts Vocês também não assistem Então vai seguir lá Porque eu ensinei A fazer esse bug da rocket Já nos shorts Ok Eu ensinei Tchau É nóis grisada Valeu Cauê Valeu Tarzan Valeu Leonardo Lugs Scorpion Silva Todo mundo que tava aí No lurk também Tassio Um beijão pra vocês Um bom dia aí Pra quem tá acordando Uma boa noite Pra quem tá aí no dorminho Valeu pro Castor Reviews Por ter seguido na Twitch E é nóis Até hoje à noite Que tem mais Falou Tchau 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 Tchau